Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui é porque você curte o nosso conteúdo, então não deixe de dar um like ou comentar para que o nosso conteúdo possa ser distribuído pelo YouTube e chegue a mais pessoas. Se você quiser ouvir essa resenha no seu celular enquanto vai para o trabalho, enquanto trabalha, em segundo plano, exatamente como funcionam os streamings de áudio, a gente agora tem uma comunidade no Hotmart, o link está na descrição desse vídeo. Você ajuda o Connect pagando a nossa comunidade e ainda ouve, de onde estiver, a hora que quiser, todos os conteúdos completos do ConnectCast. Beleza? Hoje eu estou aqui com Pedro Bissaglia, que é o cara que escreveu esse livro alucinante, nem de cabeça baixa, nem de nariz em pé, O que o Jiu-Jitsu pode fazer por você e por seus filhos. A gente trocou uma ideia pelo Instagram e o Pedro vem falando desse livro em outros podcasts. Eu cheguei a olhar um pouquinho e, cara, acho que tem tudo a ver com o que a gente tenta fazer aqui no Connect, que é levar para as pessoas a informação de que um estilo de vida saudável, de autoconfiança, de autoconhecimento é a melhor coisa para um ser humano que, de repente, entrou naquela rodinha dos ratos e nem percebeu ainda, né, Pedrão? Pois é, cara. Primeiro, um prazer estar aqui, Alexandre. Eu sou audiência do seu podcast já há muito tempo, curto muito. Eu acho que você está fazendo um trabalho sensacional. E, cara, muito feliz de poder estar aqui trazendo meu livro para vocês, mostrar para a sua audiência. Um livro que é, primeiro, para quem não pratica Jiu-Jitsu, mas também serve para quem pratica. se a gente tem tanta essa vontade de que mais pessoas entrem no nosso mundo, né, essa pode ser uma ferramenta para convencer as pessoas, né? Esse título resume bem o que eu acho que o Jiu-Jitsu faz com o praticante, a postura que a gente fica quando a gente pratica, né? A gente fica nem de cabeça baixa, nem de nariz em pé. Ou seja, você não se acha nem o melhor do mundo e nem o pior também. Então você equilibra a sua relação com as outras pessoas, olhando o olho no olho e começa já de um ponto de partida ótimo. Perfeito, Pedro. Cara, você introduziu a conversa de uma forma que eu acredito muito no que você está falando. Por isso que eu tive um interesse em me fazer essa resenha com você. Porque o Jiu-Jitsu, eu acho que não é só o Jiu-Jitsu. A arte marcial, quando ensinada na raiz da sua filosofia, não apenas para a competição, mas para fazer da pessoa um ser humano melhor. E fazer um ser humano melhor não é transcender o nirvana, não. Eu digo que fazer um ser humano melhor é o cara saber que ele possui valências que não são comuns a todos e poder controlar aquilo de forma que você se sinta seguro em estar no ambiente. Não estou falando nem de luta, estou falando para conversar, para se colocar, para se conhecer a ponto de saber que pode estar ali. E acho que hoje, cara, a gente vê uma série de pessoas inseguras que talvez nem sabem que são inseguras, entendeu, Pedro? E aí, uma pessoa insegura, quando vê um cara que não assume estar de cabeça baixa, pode achar que ele é arrogante. E um cara inseguro que queira se mostrar confiante pode colocar o nariz em pé e passar a ser um arrogante. O equilíbrio disso é muito tênue a linha. E eu acho que você sozinho não consegue fazer. E o senso de comunidade que o Dojo te dá é um lugar perfeito para que isso aconteça, cara. Me fala você que fez o livro, se isso tem a ver com... Tem tudo a ver, cara. E aí eu vou começar a falar sobre isso de um ponto de vista mais psicanalítico. O ser humano tem medos. Perfeito. E um dos maiores medos é o medo do desamparo, que se desdobra em outros medos. Medo de apanhar é um deles. Medo de passar ridículo, medo de ser abandonado, medo de ser humilhado. Então, o que faz uma pessoa que tem medo de ser humilhada ou que se acha menor do que os outros? Ela ataca o outro para se sentir melhor. Esse é o mecanismo do bullying, né? O cara que faz o bullying parece muito confiante, mas, na verdade, ele se acha um merda. Ele não quer que isso... Na verdade, ele nem percebe que ele se acha um merda, mas ele sente aquilo. Então, ele vai para os outros e diz, não, não sou eu. É você que é. Vai lá e ataca o cara. O jiu-jitsu te dá um respaldo técnico. Nas nossas relações sociais, elas sempre começam com o olhar, depois a conversa, e a gente negocia. Tudo que a gente faz na vida, a gente negocia. Mas a ameaça de agressão física, ela está sempre lá no final da linha, à espreita, dependendo de como vai se dar a interação. Se a interação não for muito amigável, essa ameaça de agressão física começa a chegar mais perto. O cara que é seguro em termos de luta, o cara que tem um respaldo técnico nas artes marciais e que sabe que ele consegue se defender de qualquer situação, ele vai ter uma postura anterior muito mais confiante e isso vai passar para o outro lado. Então, é o que você falou, né? Quando eu estou conversando com alguém, negociando com alguém, eu estou usando o meu jiu-jitsu também, mas eu estou usando o meu jiu-jitsu de uma maneira preventiva, vamos dizer assim. Eu vou conversar com você sem medo e sem tentar te ameaçar também, porque a gente está aqui numa conversa amigável, seja aqui, seja numa padaria, num banco. E o cara que é agressivo, no fundo, ele é um cara que tem medo. Ele tem aquela desconfiança nele mesmo de que, caramba, se alguma coisa acontecer aqui, pode dar tudo errado, né? Então, assim, o jiu-jitsu, quando a gente treina ele, como você falou, bem treinado, se você tem um professor que se dedica a contemplar todos os... Estou falando de criança, né? Contemplar os dois lados principais, que são acolher as necessidades e incentivar as capacidades da criança, os dois lados da balança. Se tem um professor que faz um treinamento bacana com a criança a esse ponto, a criança consegue desenvolver uma confiança de modo que ela não fique arrogante e consiga ter uma interação com as pessoas mais igualitária, mais equilibrada. Eu acho que... Você falou de todas as artes marciais, mas o jiu-jitsu tem uma coisa que as outras artes marciais não têm. Qual é? É que o derrotado admite a derrota. Nas outras, não. Tem que bater. Tem que bater, porque eu fiz capoeira há muitos anos, né? E na capoeira, quando você treina, você não chega aos finalmentes. Você não dá com o calcanhar na cara do seu amigo, você não dá medo de compasso, ele simula. E quando você simula, o outro lado, o que leva ao golpe, pensa sempre que não, não ia pegar. Porque ele também simula uma esquiva. Ele também simula uma esquiva, então você nunca sabe realmente se aquele golpe ia pegar ou se não ia. A não ser que você faça um negócio pra valer. Combate mesmo, que rola também. Sim. A gente vê várias rodas aí que a porrada come, e ali você sabe quem ganhou e quem perdeu. Fato. Mas o treino diário não é e não pode ser assim, porque se for assim, todo dia alguém vai se machucar e não vai voltar. A correspondência é absurda. No jiu-jitsu você pode ir até o final. Todo dia. Todo dia, toda hora, dezenas ou centenas de vezes por dia. Então o que acontece? Quando você bate e admite a derrota, isso já é um banho de humildade. Fato. Isso é um banho de humildade que nenhuma outra arte marcial tem. Esse é um detalhe que o jiu-jitsu é tão superior psicologicamente, e eu falo no livro sobre os benefícios psicológicos especialmente. O jiu-jitsu, por ter essa característica, ele é, na minha opinião, claro, muito superior a todas as outras artes marciais. Caramba, por esse olhar eu nunca tinha feito a comparação com as demais artes marciais. Realmente, quando o cara dá os três tapinhas, ele está assumindo o que deu para ele. Vamos tentar de novo. E aí quando você assume para você mesmo, você é obrigado a fazer uma autocrítica. Fato. Onde eu errei. Tipo assim, eu perdi. Ninguém falou que eu perdi. Fui eu que falei que eu perdi. Então eu não posso discordar de mim, né? Nossa. Quando o juiz te dá a derrota, sem ter uma finalização, você fala assim, pô, não achei que foi raspagem ali não, não achei que foi passagem, sei lá. Tem muita subjetividade. Fato. Quando você bate, não tem subjetividade nenhuma. É fato. Foi você que atestou. Então não tem de quem reclamar, né? Você hoje dá aula para crianças de que idade, Pedro? Cara, meus alunos hoje estão na faixa dos 10 aos 14. Tá. Então, cara, nessa idade, a molecada já tem uma boa noção de técnica, né? Não é mais aquele lance lúdico, não é mais aquela recriação. Ele está aprendendo a luta, né? Sim. Como que é tratado um garoto que está na pré, entrando na adolescência, descobrindo a força, a capacidade física dele, dividindo isso com os demais colegas, como é que equilibra? Na minha opinião, não deve ser algo fácil. Deve ser mais difícil até do que dar aula para adulto. Muito mais difícil. Eu já dei aula para adulto também. Eu gosto mais de dar aula para criança. Mas, como você falou, é muito mais desafiador. A criança não está só descobrindo a força física dela, mas ela também está formando o seu superego, né? Fato. Então, lidar com as derrotas e as vitórias é muito complicado. O que eu falei antes, você tem que conseguir contemplar, você tem que conseguir acolher as necessidades e incentivar as capacidades da criança. O que é isso? Tem dias que o teu aluno vai estar com medo de treinar com um moleque maior. É. E aí você tem que medir se... Cara, será que se eu botar esse moleque todo dia para sofrer com um menino maior, será que o jiu-jitsu vai beneficiar ele? É. De repente, esse moleque vai largar. É uma coisa que eu falo sempre que a gente conversa sobre isso, né? Existem dois tipos de academia, para mim, de jiu-jitsu. Aquela que é formadora de campeões e aquela que é formadora de pessoas. Uma mesma academia pode ser as duas, claro. Agora, quando eu comecei a escrever o livro, eu tive um momento que eu parei e pensei, cara, será que eu estou certo quanto à minha premissa de que o jiu-jitsu é um transformador de pessoas? Ou será que o jiu-jitsu é um seletor de pessoas? Porque se a academia for só para criar campeões, ou seja, só incentivar as capacidades da pessoa, cara, muitos vão desistir, porque nem todo mundo tem... A mesma capacidade. A mesma capacidade é a mesma gana de campeão. Entendeu? Então, se eu pegar um moleque desse que está ali meio em dúvida dele mesmo e forçar ele, falar, vai, luta, se vira aí. Esse moleque que não tem gana de campeão vai largar o jiu-jitsu e não vai se beneficiar. Agora, eu tenho que saber balancear também. Pegar esse moleque e falar, não, hoje treina comigo. Aí, num dia, eu boto ele, hoje vai ser difícil. Vai lá, cara, se perder, acontece. Mas tenta ir. Tem que botar o menino para tentar superar os limites dele, mas também nem sempre, né? É, antigamente existia... Você descreveu a seleção natural da década de 70, 80... Carson Grace. Carson Grace. Carson Grace. Exatamente. Eu não fui dessa época, claro que eu sou muito mais novo no jiu-jitsu, mas como eu treino lá, eu escuto as histórias. Então, era assim, meu irmão, bichão, você é burro para isso aí, sai, sai fora, sai fora. Eu escuto as pessoas contando do Carson, como é que ele fazia. Porque se você não fosse muito casca grossa, você não ficava ali. Não ficava, não ficava. Você não ficava. Então, não era um transformador de pessoas. Era um seletor de pessoas, seletor de casca grossa. Aí, óbvio que junta um monte, junta um monte e as pessoas, os que já são casca grossa, vão se aprimorando e ficam mais ainda, né? Mas você tem que resistir àquela guerra frenética ali. Tem gente que não é assim. Tem gente que não vai resistir à guerra frenética. E aí, como é que eu vou fazer? O jiu-jitsu não vai ser bom para esse cara? Ele não vai participar disso? Não vai se beneficiar? Porque as pessoas demoram tempos diferentes para se beneficiar, né? O moleque que é mais tímido, ele precisa ir devagar, né? Talvez ele vai ser um campeão no futuro, mas se eu forçar muito no início, talvez ele vai desistir antes de conhecer o seu potencial. Sim. Então, assim, quando se trata de crianças, eu acho que a gente não pode ser tão duro. Agora, se o cara chega na academia, já é um adolescente, já é um adulto, fala, eu quero ser campeão de jiu-jitsu. Ah, você quer ser campeão de jiu-jitsu? Então, meu irmão, vai entrar na linha dura de treinamento a todo dia, né? É. Atleta. Sim. Porque hoje, eu entendo que existem os dois cenários, mas não existe o entendimento de todos para esses dois cenários. Por exemplo, eu já vi pessoas reclamando que, poxa, a Academia XYZ faz um festival e dá medalha para todo mundo, a vida é diferente. Cara, você não tem que simular o pior da vida o tempo todo para todo mundo, cara. Senão, você acaba frustrando. Eu acho que tem espaço para aquela criança participar de um festival, todo mundo medalhar, e daqui a pouco, a percepção do professor é de entender quem é o garoto que não está satisfeito com ganhar uma medalha de consolação, quem é o garoto que quer muito, quem é o que sempre é o primeiro, o segundo, o terceiro nos festivais e começar a transformar esse garoto num competidor. Porque tem um pouco da geração casca grossa que não entende o que pode ser melhorado e tem um pouco da pessoa que também não entende que nem todo mundo de hoje quer ser campeão. O cara quer ser campeão, é uma maneira dele de ver o que é um campeão. Faz sentido para você? Faz total sentido. O jiu-jitsu não precisa ser usado só para lutar jiu-jitsu. O jiu-jitsu pode ser usado para você, no trabalho, liderar pessoas, para você ter uma relação com a sua família mais bacana, encorajar seu filho, pedir aumento. Sei lá, para várias coisas. Para várias coisas. Outro dia, quando eu estava lá com o André no Pura, a gente falou sobre o treinamento mental. É impossível você treinar a técnica física para todas as situações da tua vida. Existem infinitas situações, sei lá, de combate, de que você não vai treinar todas. Mas é possível treinar o estado mental para todas as situações, porque o estado mental vai ser o mesmo. Então, quando você treina a sua confiança, essa confiança não serve só para treinar jiu-jitsu, para lutar. Ela serve também para dar uma notícia ruim para alguém, para você administrar uma situação braba na tua família, para você dar uma ideia agressiva no trabalho, na tua empresa, uma ideia inovadora que talvez as pessoas não acreditem, mas você vai lá com confiança e, cara, dá a tua ideia. Para você comprar um risco para você mesmo. Para você comprar um risco. Você faz investimento. Exato. Tudo isso. Aqui, eu estou vendo aqui o índice do seu livro e eu achei os títulos aqui chamativos para caramba. O primeiro é Orelha de Couve-Flu. Quer dizer que dá para a gente uma palinha de cada um desses capítulos aqui. O que você quer dizer com esse título? Então, como esse livro é feito para leigos, principalmente, eu quis, de início, desfazer alguns mitos. Porque, acredite ou não, a maior razão dos pais não colocarem seus filhos no jiu-jitsu é porque eles acham que eles vão ficar com orelha de couve-flor gigantesca. Caramba, acho que o cara vai virar um valide. Vai virar um valide, né? Porque, para o leigo, quando você fala jiu-jitsu, o cara pensa que você é um troglodita, né? Um pitbull. Eu tenho um cara de bom moço, né? Não tenho cara de jiu-jitsu. O cara olha para mim e fala, mas você faz jiu-jitsu? É fácil, só porque eu não tenho a orelha estourada. Se você for ver, tem vários, cara, grandes campeões. Nela Riva, cara. Nela Riva, Rickson. O Rickson. É. O Rickson na juventude. O Royce. Não, mas a orelha, né? A orelha, sim. Falando especificamente da orelha. Sim, sim, sim. O Royce. É, verdade. O Royce que me deu porrada em todo mundo nos UFC, nos primeiros UFCs. Orelha lisinha. É fato. Então, eu fiz o primeiro capítulo é como se fosse um prefácio, né? É, orelha de couve-flor. Eu não queria dar o título de prefácio para não afastar os leitores, mas é isso. Orelha de couve-flor. Então, o cara que é leigo e vai ler o livro, ele já olha assim, ah, eu queria tanto saber disso. O que é essa tal orelha de couve-flor? E ali eu deixo claro que, cara, não necessariamente a orelha do seu filho vai ficar estourada. E se estourar, você pode drenar. E se estourar também, que problema é esse, né? De ter uma orelha estourada. Exato. Qual o problema de ter uma orelha estourada, né? Se bem que criança a cartilagem mole é difícil, acho que eu nunca vi. Nunca vi. Eu vejo em adulto porque a cartilagem enrijece, quebra. Você vai ver que tem gente que tem uma quebrada, a outra não. Porque é uma leabilidade ali da cartilagem. É, então assim, desfazendo o mito da orelha de couve-flor. Autoconfiança é o segundo capítulo. Autoconfiança, falando especificamente do que a gente falou antes, né? Dos medos que a gente tem. E o medo de tomar porrada, cara, ele assusta muito as pessoas, né? O ser humano tem uns medos que são meio ilógicos e outros que são lógicos. Por exemplo, medo de barata. A gente tem medo de barata, mas não tem medo de andar de carro. É verdade. E carro mata muito mais do que barata. É. Não tem lógica isso, né? Porque as pessoas têm... O nojo é um pouco medo, né? Também. Então nesse capítulo da autoconfiança, eu falo especificamente como o jiu-jitsu gera autoconfiança ou aumenta a autoconfiança das pessoas. Porque a gente... Isso chega a ser um chavão, né? No meio. Todo mundo fala, vai fazer jiu-jitsu que dá autoconfiança. Mas como que se dá essa transferência de autoconfiança para a vida? Eu queria tentar explicar isso. Então, eu abordei por esse ponto de vista, né? Ele tira da gente um medo que é muito presente, principalmente nas crianças, medo de apanhar. Então se o menino mexe comigo na escola, ele é maior que eu, pô, não vou falar nada, porque se eu falar ele vai me bater. Se eu perco o medo de apanhar, eu vou responder. Quando ele me chamar de algum nome, eu vou chegar e falar, é você, meu irmão. Sim. E se quiser vir para cima, vem. E é capaz dele nem ir. É capaz dele nem ir. Porque o valente é um inseguro. O valente é um inseguro. E ele vai olhar um moleque baixinho e responder e falar, ih, caramba. E se ele for também, cara, ele não vai conseguir ter grande sucesso, ele não vai mais mexer. Em relação ao bullying, né? As pessoas falam muito isso, né? Que, ah, não, mas aí tem que falar com o inspetor, tem que falar com a escola. Beleza. Eu acho que a escola tem que saber, os pais têm que saber, todo mundo tem que saber porque a gente não pode fazer com que o ambiente escolar seja uma selva. Mas o que faz o bullying para mesmo é a própria criança se defender. Fato. Porque quando a criança não se defende, vem alguém e a defende, no fundo do coração dela, ela sabe que ela não foi capaz. Isso. Então fica assim, uma mensagem de que eu preciso de alguém para cuidar de mim. O tempo todo. Eu sou o coitadinho. Isso não é saudável. Não é saudável. Ela pode nunca mais apanhar na escola, mas o moleque vai olhar para ela de longe e vai mandar aquele olhar que diz assim, é só porque está do lado da mamãe, né? Não é só isso não, cara. As redes sociais também não conseguem, você não consegue se blindar o tempo todo. Vamos fazer um bullying por uma rede social. Vamos fazer. Vamos fazer. Se você não tiver aquelas, se você não se conhecer a ponto de entender que nem tudo que falam para você sobre você diz sobre você e sim de quem está lançando, pode ser que essa pessoa cresça com problemas sérios, cara. E cresce. Acontece muito isso, né? Parece que a gente está fazendo um papo piegas, mas não é, cara. É real demais para quem já praticou luta, para quem está no meio do esporte. Porque quem está de fora eu acho que não consegue ainda, ainda, acho que já melhorou bastante. Eu, pelo menos, olhando para a minha bolha de amigos, eu vejo uma série de amigos que eu nunca pensei que iriam matricular o filho em luta colocando filho, filha, judô, jiu-jitsu, porque eles, alguns deles até assistem o canal e falaram, cara, eu vi coisas ali que, porra, me chamaram a atenção, vou botar meu filho no jiu-jitsu. É. Porque ele viu caras aqui que enfrentam coisas que pessoas comuns não enfrentariam, irmão, e o jiu-jitsu tem participação na vida dessas pessoas, na vontade de fazer. A gente estava falando da geração casca-grossa do Carson. Os caras aprenderam tanto que eram super-homens que perderam o medo de morrer, irmão. Não é? Você vê que os caras se enfrentarem em eventos como foi do Grajaú, como foi no Maracanã, você fala, caralho, irmão. Cadeiras voando, né? Porra, bicho, não valia nem dinheiro. Você está falando de duas caras que entraram ali e é literalmente com disposição para morrer. De tanto que acreditavam que isso não aconteceria. A autoconfiança. Não é, cara? Os caras são heróis, irmão. Os caras são heróis, são lendas. Eu acho que o jiu-jitsu deu essa autoconfiança para a época, até porque na época tinha um quê de imaginar que eu tenho uma valência que esse cara sequer sabe que existe, que era a luta agarrada para a época que ninguém existia. Isso ainda existe no jiu-jitsu, por mais que hoje não seja mais novidade, mas de você chegar no ambiente e saber de tudo que você é capaz e não precisar se amedrontar, até para que você nem precise lutar para de repente falar tá bom, irmão. Você é o bichão, eu vou apanhar, deixa eu ir embora. A autoconfiança ela é silenciosa, né? É. O cara que grita muito que é o tal, se ele tá precisando gritar para dizer isso, ele tá precisando se convencer daquilo, né? O cara, você não vai ver nunca, os caras mais brabos geralmente são tranquilos. Verdade. Quando tá, sei lá, numa boate, num restaurante, alguém fala alguma coisa, o cara, tá bom, valeu. Que nem você falou, né? A autoconfiança ela é silenciosa. Fato. E aí, no segundo, você falou a prova do bullying, que já é mais ou menos aquilo que você... E aprendendo a engolir o orgulho, cara, o que você quer dizer com isso? É, cara, aprendendo a engolir o orgulho durante os anos de treino, você vai se deparar com situações que você não achava que fosse impossível de acontecer. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, então. A vontade. História é sempre bom, né? Eu era faixa branca e aí tava lá há pouquíssimo tempo no jiu-jitsu, mas já tava naquele vício. Pô, e um dia chegam duas meninas pra treinar. Uma faixa azul e uma faixa roxa. Competidoras, as duas. E aí, o mestre Saporito casou o treino. Essa história eu até conto no livro. E eu fui treinar com uma delas, não lembro qual era. E aí, cara, eu, do alto do meu preconceito, né, pensei, beleza, eu sou faixa branca, mas, pô, eu sou homem, né? Eu sou mais forte, eu sou mais forte, ela não vai conseguir fazer nada comigo. Irmão, começou o treino, foi um treino didático, assim, pra acabar com todo o meu orgulho. Menina me pegou numa americana, você tá no domínio lateral, né, e faz aquela, abaixa o braço da pessoa e pega uma americana com as pernas. Irmão, na hora começa a pipocar vozes na cabeça, assim, caraca, eu vou bater pra mulher? É isso mesmo? Irmão, claro que eu bati, ia quebrar o meu braço, não só ia ser humilhado, como ia quebrar o meu braço, preferi só, não digo nem humilhado, porque... Na hora foi? Na hora você acha? Pra sua cabeça daquele momento? Na hora você acha que é uma humilhação, mas não é, porque, cara, é a prova de que a técnica é eficiente. É. Uma mulher, faixa azul, faixa rosto, muito mais técnica do que eu, faixa branca. É claro que ela ia me finalizar. Sim. O que eu achei que ia acontecer ali? Aí foi muito didático, aí você engole o orgulho e fala, peraí, então, eu acho que eu tenho que pensar melhor quem eu julgo, né, como eu julgo as pessoas aqui. E aí você vai entendendo que você pode perder também, que tu não é o melhor do mundo, né? Engolir o orgulho, isso, o treino de jiu-jitsu faz isso com a pessoa, coloca a gente no nosso lugar quando a gente precisa baixar a bola e te levanta também quando você acha que você não é capaz e você finaliza aquele cara brabo da sua academia que você fala, caramba, não achei que eu fosse capaz de fazer isso. E quando você é capaz, ele levanta a sua bola. Então, é uma balança, né? A gente não pode ir nem para um extremo nem para o outro. A gente não pode nem achar que todo mundo é pior que a gente, que nós somos os melhores e nem o oposto. A vida, ela é melhor vivida se ela for equilibrada. Esse é o ponto. Qual é a parte ruim do jiu-jitsu? Porque você está falando dos extremos, você está falando do equilíbrio e como tudo, se mal aproveitado, ele vai trazer também uma parte ruim. Porque nem todo mundo que treina jiu-jitsu é um bom cara, a gente sabe disso. É. Eu acho que aí depende da direção da academia, porque se você encoraja o seu aluno a ficar só de nariz em pé, ele, cara, vai começar a acreditar nisso. É. Vai começar a acreditar. Ou ele vai influenciar mal outras pessoas, ou mais cedo ou mais tarde ele vai quebrar a cara. E o tombo do cara que se acha muito alto é sempre maior do que o tombo do cara que se acha normal. Mediano. Verdade. Isso em tudo, né, cara? Isso em tudo. Então, eu acho que esse seria um ponto negativo. Outro ponto negativo é no início do aprendizado não conseguir dormir direito, porque você vai para a cama e fica pensando. Eu já acordei dando armiloque no vento, cara. Muito doido isso. Você está dormindo, aí você pensa na posição, de repente você acorda assim puxando um braço, eu falo, caramba, estou ficando louco mesmo. É. Eu, eu, eu... Uma parte ruim de quando eu treinava para mim individualmente é que... Entende que o jiu-jitsu pode fazer você se tornar um cara super competitivo mesmo não participando de competições de jiu-jitsu. E isso vira um vício. É. Literalmente. Você acha que está em competição o tempo todo. E não é, né? É verdade. Se tu fizer isso, você perde toda a capacidade colaborativa que você precisa de pessoas ao seu redor até para você treinar, pô. Sim. E às vezes eu acho que o jiu-jitsu é... o esporte em si. Esse ponto é do esporte em particular. Talvez do jiu-jitsu mais porque ele faz com que você subjulgue uma pessoa dez vezes num dia e você fala, pronto. Se eu fiz bater dez vezes, eu não posso bater nenhum. Mas daqui a pouco você está achando que tudo é uma competição. E isso hoje é muito comum, cara, na minha opinião. Todo mundo compete para caramba em tudo. Entende? Não necessariamente numa competição. e aí eu acho que a competição de jiu-jitsu faz falta porque você vai lá para competir. Sim. Lá você bota o nariz em pé a ponto de não deixar arrancar uma porra de um braço, mas deixa tudo ali. Entende, Pedro? É. Competição eu acho que é bastante saudável pelo seguinte, ali você vai enfrentar o desconhecido. Exato. Na sua academia você conhece os treinos, você treina, os caras são teus amigos, né? Meu irmão, na competição o cara quer te matar. É. E você provavelmente quer o mesmo, né? Você quer ganhar, matar no sentido figurado, né? Sim. Mas você vai enfrentar um cara que você não conhece na maioria das vezes, né? Às vezes você já é um adversário conhecido, mas ali, cara, é a hora do vamos ver. Então, só de você enfrentar os medos e os receios de estar exposto ali, eu já acho que é muito saudável. Muito. Psicologicamente. Eu não tô falando do cara que é profissional disso, esportista, que quer os títulos e as medalhas, né? Tô falando do cara que é competitivo, mas vai pro campeonato, cara, só de ir pro campeonato já tem um ganho. Eu sei que tem aquele clichê, né? Ou você vence ou você aprende, né? E muita gente critica isso, que fala, não, isso aí é história de perdedor, que o negócio é ganhar. Beleza, ganhar é o melhor. Ganhar é o objetivo de todo mundo. Você não tava competindo. Exatamente. Mas é necessário também a gente tirar alguma coisa proveitosa das derrotas. Perfeito. Porque sempre tem, né? Então, só de... Quando eu boto meus alunos, crianças, pra competir, primeiro, pergunto se eles querem. Porque se o moleque não quer e tu vai forçar, vai ser um trauma pra criança. É verdade. E, às vezes, o moleque tá meio com medo e você tem que ver aquilo e falar, não, cara, vamos lá. Tudo bem, vamos lá, faz o teu melhor. Se você perder, eu não vou ficar chateado com você. Eu só quero que você dê o seu melhor. Se você for lá e não der o seu melhor, aí eu não vou achar legal. Mas se você perder dando o seu melhor, tudo bem, porque pode ser que o outro menino seja melhor que você. E a gente tem que entender isso. Agora, só o fato do moleque ir lá enfrentar aquilo... Você imagina pra uma criança, cara? É uma competição de luta. Chamar o nome dele? É, não é uma competição de pingue-pongue. É uma competição de luta, que se o moleque pegar você num matalhão e tu bater, você perdeu, né? Você perdeu e foi subjugado. Então, é muito forte emocionalmente. Você vê as crianças quando perdem, devem levantar procurando logo o pai e a mãe, né? É, é. Já fica meio perdido, assim, olha, assim, querendo um colo, né? Os menores, né? Os menorzinhos querem um colo, ficam assim, muitos choram. Normal, mas isso aí, cara, faz parte da vida. Se a gente fosse enfrentar só coisas boas na vida? Sim. Não seria a vida, pô. Não seria a vida. As crianças que só recebem sim na vida acabam ficando mimadas. Quando recebem um não, não sabem o que fazer, né? É, esses dias eu vi um vídeo, cara, que fala exatamente sobre isso. Uma criança caindo da cadeira no restaurante. Caiu, o pai observou e viu que ele não se machucou. Aí a mãe já veio, o pai pediu, pera, deixa ele subir. E aí o posto ficou dividido entre muita gente criticando, falando que o cara tá ensinando a criança que não pode contar com ele e muita gente falando nada a ver. Ele tá mostrando que se ele percebeu que o garoto tá bem, ele pode resolver aquilo. Somada essa corrente, pô, caiu, se ralou, levanta. Tô aqui do teu lado, mas você consegue levantar. Hoje a gente vive numa situação polarizada pra tudo, tudo é extremo. Sim. ou você é A ou você é B, ou é zero ou é um. Sim. Ou você abandonou a criança, ou você tá mimando. Porra, não. Acho que dá pra você ensinar. Os dois, né? Os dois, exatamente, irmão. Porra, eu tô aqui, eu vou te dar amparo, mas você consegue. Vamos? Levanta. Você acabou de descrever o que na psicanálise a gente chama de função de mãe e função de pai. Exato. Que não é necessariamente pra ser feito apenas pela mãe nem pelo pai. Pode ser feito pelo vizinho, pelo amigo, pelo professor. O nome é função de mãe, função de pai. Mas o que é? Função de mãe é acolher as necessidades e função de pai é incentivar as capacidades. O que você descreveu é, cara, o menino caiu, tá bem? Isso. Ele tá precisando, o que ele tá precisando agora? De, de, que sejam acolhidas as necessidades ou que você incentive as capacidades? Aquele pai escolheu incentivar as capacidades. Isso. É óbvio que você não pode só fazer uma ou só fazer outra. Isso. Você tem que balancear. É a história do ninho. Tem uma analogia com o ninho de passarinho, que é o seguinte. Quando o passarinho nasce, ele não sabe voar. Então ele precisa de cuidado. Ele tem que ficar um tempo no ninho, sendo alimentado, quietinho ali pra ele criar asa pra poder voar. Se você bota o passarinho pra voar muito cedo, ele cai no chão e morre. Sim. Agora, se você só fica alimentando e nunca bota ele pra voar, ele não vai aprender a voar nunca. Perfeito. Então tem que ter numa medida equilibrada as duas funções. Saber navegar entre os dois, né? Saber navegar entre os dois. Tem hora que é hora de acolher, tem hora que é hora de empurrar. É. É. Tem histórias assim, vou contar uma do meu sobrinho. Fala. Minha irmã mora em Mineápolis, né? E aí, às vezes eu vou lá visitar. Tem dois filhos. O Lucas é o mais novo. Um dia o Lucas, a gente tava brincando assim, na sala do Lucas caiu e bateu a cabeça no chão. Mas é aquele chão meio flexível de casa americana, que não é concreto, entendeu? É uma madeira meio flexível ali. E eu vi que ele bateu, não aconteceu nada, mas ele ia chorar. Aí eu cheguei, olhei pra ele assim, aí eu bati minha cabeça no chão também. Aí eu virei pra ele, cool, tipo, pô, maneiro. Legal. Meu irmão, ele tava com a cara quase chorando, daqui a pouco ele olhou pra mim, aí ele falou, yeah, cool, é, maneiro. Aí bateu, não chorou. Quer dizer, o moleque já tava, já ia pedir um colo sem necessidade, entendeu? Então, quando você incentiva ele, pô, não é tudo isso aí, cara. Você falou, caiu no chão, caiu da cadeira no restaurante, ralou um pouquinho, tá morrendo. É isso. Não tá morrendo. Cara, é isso. É, mas é tão complicado, cara, porque existem as duas correntes, mas hoje é confuso, eu não queria estar na pele de um professor de jiu-jitsu pra criança, porque você tem que saber muito bem a hora de fazer cada coisa, senão vai ter um pai falando, nossa, você abandonou meu filho, e vai ter outro falando, não, você tá mimando demais. Cara, esse post, eu fiquei olhando mais os comentários do que o próprio Vig, o Vig dura cinco segundos, os comentários é, caramba, 880, não tem ninguém concordando com o meio termo. A mãe olhou o garoto, ela ia pegar o pai, não, tá bem. Os dois trabalharam em equipe, o guri viu que tava todo mundo ali, e o guri voltou pra mesa mesmo, e ficou bem. Eu duvido que vai se sentir abandonado. Ele aprendeu que ele consegue levantar. Exatamente. E subir ali. E vai ter outras situações, que esse mesmo garoto vai ser amparado, porque vai ser uma situação diferente. Exatamente. E aí, tanto o pai quanto a mãe vão fazer outra função, vão falar, não, vem cá, meu filho, vem cá, deixa eu te segurar aqui. E, cara, não adianta, assim, você falou do professor, não adianta você tentar... Blindar. Não, tentar fazer tudo perfeito, que em algum momento vai errar também. Sim. Entendeu? Em algum momento vai errar. Eu tenho perfis de alunos diferentes, então, às vezes, tem aluno que sofre mais, que quando é finalizado, chora. E aí, cara, às vezes eu chego e dou um colo. E às vezes eu falo, pô, cara, não foi nada isso, você está chorando à toa, cara. Não pode ser nem sempre um, nem sempre outro. A chave, eu acho que é essa. E eu não tenho como você saber qual é a hora de fazer. Você tem que sentir ali, às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar. Legal. Enfim. Legal. Aqui você falou, ame o problema, tem a ver com resiliência? Me fala sobre. Tem a ver, tem a ver com isso. O maior problema é você não achar que a vida é só felicidade, alegria e ursinhos carinhosos, quando você tem um problema na vida, você tem algumas opções, né? A maioria das pessoas ou foge do problema ou deixa o problema para depois. Mas quando você aprende a encarar o problema, e isso o jiu-jitsu ensina todo dia, quando você é, sei lá, faixa colorida e o mestre fala, vai treinar com o fulano. Esse fulano no meu aprendizado era o Greg. O Greg é um faixa preta, casca grossíssima, duríssimo, que sempre que eu ia treinar com ele, eu pensava assim, vou tomar dez quimuras aqui, eu já sei disso. Mas eu vou caminhar para a batedouro, cara, com a certeza de que um dia vai passar. Não vai ser hoje, mas um dia vai passar. Quando você começa a tomar intimidade com as situações, elas param de te assustar. Então, alguém falou isso sobre tocar no outro sem medo, né? E o jiu-jitsu te dá isso. Essa coisa de ter intimidade com o embate de corpos, seja luta ou seja qualquer coisa, faz você parar de ter medo do contato com as pessoas. Então, tudo que você tem, toda a situação que você tem intimidade, ela deixa de te assustar. E, cara, é isso, entendeu? É amar o problema. Amar o problema é ganhar intimidade com as coisas que te assustam. Sim, entendi. E você acha que jiu-jitsu influencia positivamente para lidar com isso? Eu acho, eu acho. Porque você vai ser amassado, você vai amassar. Tem dia que... Tem treinos que você sabe que você vai perder. Segunda-feira mesmo, eu estava cansado, cara. Eu sou um dos mais velhos lá na academia, né? Eu tenho 42. E a galera que treina lá é um pouco mais jovem do que eu. Alguns são muito mais jovens. E tem uma galera muito boa e muito forte. Tecnicamente boa, fisicamente forte. E tem treinos que eu já sei que eu vou tomar amassos. Mas eu tenho uma consciência de que se eu me recusar a treinar, a fazer aquele treino ali, eu vou estar me sabotando. E eu vou estar me colocando só nas situações em que eu sei que eu posso me dar bem. Isso, a longo prazo, é super prejudicial. Muito. Você tem que se dar mal. Tem. Você tem que se dar mal. Você tem que se ferrar várias vezes. Sim. Porque isso vai te calejando, né? Na minha opinião, isso... Não é que massageia. Isso doma o ego. Doma o ego, total. O ego, no final das contas, irmão, está por trás de quase tudo. Tá. Você viu o advogado do diabo? Não me lembro. Ken Reeves. Acho que eu vi. Tras antigas. Se eu não me engano, o diabo é o Al Patino. Porra, no final, cara, ele fala uma frase absurda. Ele fala assim, ó, vaidade. Meu pecado favorito. Pum, acaba o filme. Porra, aquilo ali pra mim é o filme todo. Porque é um fato, cara. Quando você vê uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, na verdade, o ego está falando ali. É. Você não pode errar. Total. Você não pode parecer ridículo. Total. Você não pode ser motivo de riso. Você não vai se sair bem. O ego não te deixa se mostrar a ponto de ser criticado. Sim. Isso acontece em tanta coisa, brother. É. Que eu acho que se a pessoa começar a olhar por esse lado, ela fala, porra, quem sou eu a ponto de não poder ser ridículo? Deixa eu ser ridículo. Porque no início vai ser. Sim. Não é? E o que acontece no jiu-jitsu é que você é obrigado a lidar com essas coisas. Você não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, o jiu-jitsu é uma grande sessão de terapia, cara. Como você é obrigado a lidar com o problema, você para de ter medo de ridículo. É isso. Você para de ter medo de perder. Vou treinar com o Greg, eu sei que eu vou perder. Eu vou tentar ganhar, mas eu sei que eu vou perder. E daí? Vou ficar evitando treinar com ele? Não. Sim. O bom é que no jiu-jitsu você não pode pedir para treinar. O cara faixa preta 4, 5 graus, você não pode chegar. Não, hoje eu não vou contigo. E o azul, roxa. Ela fala, vai sim, meu irmão. Vem. Vem. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem competições hoje com um nível onde qualquer pessoa possa entrar e competir? Porque, às vezes, trocando essa ideia aqui, que a gente está trocando, ainda mais falando dessa parte do ego, eu acho que a competição é parte fundamental para que a pessoa comece a superar essa parte de amar o problema, amar o caos. A competição, para quem nunca competiu, é caótico, irmão. Sim. Pedro Bissalha, Arena número 4, você fala, caralho, todo mundo ouviu. O dinheiro já começa. Só que tem mais quatro arenas, tem ninguém te olhando, irmão. Tem mais quatro arenas, tu acha que só tem você ali. É, é. Porra, você falou, foda-se, o mundo vai acabar, o cara vai me tacar para o alto, todo mundo vai ver. Imagina no octógono. Não imagino. Os profissionais da parada falam, porra, meu irmão, eu entrevistei esses dias o Caio Borralho, garoto muito inteligente, peso médio do UFC, está entrando agora e já está entregando um espetáculo bacana, ele falou assim, Alexandre, eu estudando o meu adversário, minha perna já começa a tremer, vendo os vídeos do cara. Isso é normal. É normal, mas ele aprendeu a lidar com isso. Sacou? Um cara que nunca competiu e que, dependendo de como foi criado, aprendeu a fugir disso. Seja chamando alguém para resolver, seja se desvencilhando da situação. Não, não vou falar em público, não, porque minha perna está tremendo e vou me proteger aqui. Isso é muito mais normal do que a gente imagina. É muito normal. Cara, semana de campeonato. Eu competi muito na minha vida, estou competindo até hoje e vou competir muito. O dia que você quer mais competir é logo depois da última luta no dia. Você está assim com a vontade, quero lutar mais, meu irmão, quero lutar mais, porque passou adrenalina. Aí você vai lá, se inscreve no próximo campeonato e você está bem, você vai treinando. Na semana do campeonato você começa assim, chave de três, sei lá, começa a pipocar um monte de ideia na tua cabeça e os pensamentos começam, às vezes, a tentar te sabotar. Caramba, não treinei aquele dia, não malhei direito, não sei o quê. E isso já é a tua cabeça, a adrenalina, o nervosismo e todo mundo fica. Todo mundo. Todo mundo fica. O que acontece é que algumas pessoas conseguem lidar melhor com isso e administrar melhor. Medo, todo mundo tem. Meu irmão, vai dizer que não tem medo de surfar a mão da gigante em Nazaré? Todo mundo tem. Agora, o cara lida com aquilo. E exercitar isso é muito bom, porque eu podia muito bem ficar só em casa ali, criticando os lutadores do UFC, falando, esse cara não é tão bom de chão, esse cara não é tão bom de trocação. Quem sou eu? Fala aí, eu nunca subi lá. Então, meu irmão, o que eu posso fazer é ir no meu campeonato de jiu-jitsu, que pô, tá ali na minha capacidade, e exercitar isso na hora de entrar, meu irmão. É claro, a gente tá tremendo também, tremendo um pouquinho. Eu não fiz a pergunta, eu acabei entrando na resenha. A pergunta era, existe uma competição hoje que dê pra você competir não no nível atlético? Porque, uma coisa a gente tem que admitir, irmão, 2020, 2021, 2022, o jiu-jitsu dos caras hoje é uma atleticidade que não existia na década de 90, vamos dizer assim. Eu conversei com a Bia Mesquita, ela falou, hoje não tem, eu perguntei a ela qual foi, ela já passou por três gerações de lutadores de jiu-jitsu, a menina é a gold, é um monstro ela é. E eu perguntei, qual é a diferença de quando você fez a sua primeira competição de preta pra hoje? Ela falou, cara, naquela época tinha o cara que tinha uma vida fora do jiu-jitsu e chegava nas cabeças. Hoje isso é impossível. Os caras que estão nas cabeças são pessoas que vivem pro jiu-jitsu. Só que existem várias confederações. Hoje a pessoa procurando consegue entrar num campeonato onde não necessariamente ela vai estar lutando com os monstros? Acredito que sim, né, Pedro? Sim, com certeza. E categorias de idade também, né? Também. Como eu te falei, eu comecei no jiu-jitsu com 31, então eu já comecei master. É. Eu nunca fui adulto. Adulto eu acho. Eu até já competi uma vez de adulto, porque de uns tempos pra cá a gente começou a fazer muito heel-hook na academia e nas categorias de master não vale heel-hook. E eu queria lutar valendo. Nos campeonatos de luta livre vale. Sim. Existem pra master. Sim. Só que, pô, eu com 42 anos, lutar no adulto, meu irmão, não dá. Simplesmente não dá. Eu lutei, fiz uma luta com o Marco Aurélio, que é o Heróis, que hoje em dia é meu amigo, lá da Pirâmide. Inclusive, às vezes eu visito lá a galera. Estão lá, estão no Mundial agora lá. E lutei com ele e me finalizou no Katagatame. Foi um passeio, sim. Foi um passeio. Eu queria ver quanto tempo eu ia durar. Sim. Eu durei alguns minutos lá. Agora, você pode, respondendo a sua pergunta, tem categorias e federações que são muito menos disputadas. Muito bom. Se o cara quer ter uma experiência de competição que dê pra ele fazer frente, tem, você encontra. Você acha. E é bom que tenha isso, entendeu? É essencial que tenha isso. Porque senão fica muito exclusivo, né? Vira uma seleção natural de novo. Vira uma seleção natural. O cara que é pai de família, meu irmão, que, pô, não consegue nem malhar direito, mas quer competir, quer se testar, ele tem que ter um lugar que ele possa fazer isso. É. E aí, a gente vai dividir, né? Quem é o melhor atleta, quem é o top, quem é... Não é o cara que vai fazer na Federação XY, categoria Master 2. Todo mundo sabe disso. É isso. Mas, pô, ele tá ali se divertindo também, tá ali fazendo dele, se testando, cada um no seu nível, né? É, cara. Cada um no seu nível. Não dá pra todo mundo ser campeão do ADCC. Perfeito. Perfeito. Aqui tu fala... Existe vida após a morte? Uma afirmação, não é nenhuma pergunta aqui. É. Existe vida após a morte. No jiu-jitsu, esse mesmo amigo, o Greg, uma vez ele falou um negócio, eu tava cansado, ele virou pra mim e falou assim, não, vambora, vem, descansa quando morrer. Eu falei, pô, cara, descansa quando morrer. Eu falei, é, vambora. Me botou pra treinar. Boa. E no jiu-jitsu você consegue extrapolar os seus limites? O jiu-jitsu ensina muito isso, né? Eu acredito que toda arte marcial, todo esporte tenha isso. Mas como a gente tá falando do jiu-jitsu no livro, eu quis trazer esse lado também. Cara, eu lembro de um campeonato que era da federação, era da SAF, e a SAF não tem vantagem. A SAF, quando tem um empate no tempo da luta, vai pro golden score. Quem fizer o primeiro ponto... Tem uma morte súbita, né? Tem uma morte súbita, né? Quem fizer o primeiro ponto ganha a luta. Legal. E, cara, eu tava lutando e tal, o tempo acabou, o meu adversário passou a minha guarda, só que não estabilizou. E aí você tem ali três segundos, já tava morto, e essa era a final, né? Tava morto já... Sabe quando você quer desistir de tão cansado que você tá? Só que do lado de fora tinham três pessoas, três amigos, falando, vamos, repõe, repõe, gritando, meu irmão, e aquele negócio vai te impregnando, você fala, eu tenho, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu repus a guarda, não levei os pontos, e como não tem vantagem, não foi nenhuma pontuação. E aí depois eu já morto, cara, o que eu vou fazer? Consegui raspar o cara, puxando uma energia, você sabe se lá dá onde, que eu não sabia nem o que eu tinha. E ganhei a luta. E não acreditei, depois eu fiquei assim, cara, eu passei do meu limite, o que eu quero falar com vida após a morte aí, você achava que você já tinha dado tudo, dado tudo, você achava que tava no ponto final, mas sempre tem um pouquinho depois. E ao longo dos anos de treino também, você, no início, você é faixa branca, você é finalizado muito rápido. Com o tempo você vai expandindo o seu limite, você consegue resistir mais, você mantém mais a calma em situações de pressão. Então, você vai expandindo o seu limite. O ponto que você achava que era a morte, não é mais. Então, vida após a morte é isso, né? Você imagina que, com certeza, você teve essas experiências também, todo mundo tem. Você vai conseguindo expandir, vai conseguindo protelar um pouco o fim e, às vezes, você consegue se livrar da situação e perceber que, cara, é só não se desesperar que você consegue raciocinar claramente e achar uma saída e vida que segue. Não é morte, né? Paralelo com o que você tá falando com a vida normal de uma pessoa que nem pratica jiu-jitsu, é o cara que tá fazendo um negócio. O cara fala, porra, esse negócio não é o que eu esperava. Vou desistir, vou desistir, vou desistir. De repente, só falta isso aqui pro cara, pô, acertar e ver que o negócio é o que ele esperava. E muita gente desiste porque cansa. Cansa. Né? Desiste. Desiste, porque a gente é movido a recompensa. E, dependendo do que você fizer, você vai ter que ter uma consciência de que a recompensa será no longo prazo, mas ela existe. Só que esse longo prazo não tem uma data pré-determinada, você precisa dar um pouco mais. E aí o cara não sabe se ele tá sendo teimoso ou dando gás. É muito difícil saber, né? É muito difícil saber, cara. Mas tem um paralelo entre o que você trouxe do jiu-jitsu e a vida real. Eu adoro viajar no que você fala sobre o tatame e fazer analogia pra uma pessoa que esteja nos ouvindo. Sim. E que esteja vivendo uma luta de jiu-jitsu, entre aspas, na vida. Porque a luta de jiu-jitsu imita a vida, o tempo todo. O Rickson fala muito sobre isso. O tempo todo. Ser finalizado e falir uma empresa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ser finalizado e ter um casamento que acabou é a mesma coisa. Então, assim, quantos caras você conhece que faliram em empresas algumas vezes e depois tiveram sucesso? Sim. Claro. Isso é vida após a morte. Quantos caras tiveram um casamento ruim, casaram de novo e são super felizes? Ou até o mesmo casamento. Que você tá lá, tu vê que o seu casamento tá acabando e você, o que que eu faço? É muito mais fácil desistir. Hoje em dia as pessoas desistem muito, né? Tudo ficou líquido demais. As pessoas pensam assim, ah, não tá legal, vou terminar e vou achar outra pessoa. Você vai mudar o nome do problema. Porque todo mundo tem problema, meu irmão. Todo mundo tem problema. Você acha que aquela mulher ali não presta pra você? Você vai arrumar uma outra. Aí no início é tudo bem. Daqui a pouco ela começa a ter problema. Cara, isso vira um ciclo. Vira um ciclo. Fato, bicho. Quando a gente não tá olhando pros nossos problemas, né? É. Será que eu tô sendo um bom marido ali? Será que eu tô sendo um bom patrão? É. Um bom funcionário? Então... Perfeito. É muito fácil você se livrar do problema sem tentar resolver. E enxergando que o problema não tá em você. Joga fora e começa de novo. Mas se tu joga fora e começa de novo, meu irmão, vai aparecer de novo. Então por que não resistir, tentar resolver e passar daquele ponto que você achava que era o ponto final, que era a morte, né? Entre aspas, né? E isso a gente vê muito na vida. Jiu-jitsu treina a sua mente pra entender quem você é e a sua vida. Eu acredito nisso. Eu acredito pra caramba, cara. Porra, meu irmão. Tô adorando a resenha porque eu acredito pra caramba. E assim, ó. Mesmo não praticando jiu-jitsu hoje, pratico outro esporte. Eu hoje tento mais do que nunca exercitar isso. Porque eu tô lidando com tanta gente boa e que vivencia que se eu não for o primeiro a me transformar, meu irmão, meu programa não merece ser ouvido por mais ninguém. Sério. Seja com alimentação, seja com sono, seja com a maneira de pensar, com a maneira de lidar. As coisas vão mudando, cara. E uma coisa leva a outra. Por exemplo, você começa a treinar jiu-jitsu. E você tá vendo que existe vida após a morte. Só que pra você dar esse gás e entender que não morreu, você vai ter que melhorar a sua alimentação. Você vai ter que melhorar seu sono. Você vai ter que mudar o seu estilo de vida. Você já teve ganhos, irmão. Só de fazer isso, tu já teve ganhos. Porque tu fala, porra, cara, amanhã eu quero treinar bem com o Greg. Porque por mais que ele me pegue dez vezes, eu sei que eu consigo fazer isso, isso e isso. Se tu dormir cinco horas de sono, tu vai ser esmagado. Tu vai bater vinte vezes. E aí tu não quer. Aí tu começa a mudar a sua rotina. Cara, é transformador. Estamos falando de jiu-jitsu, mas isso serve pra qualquer esporte. Eu acho que as pessoas precisam entender que esporte deve ser igual tomar banho. Seja lá qual esporte que for, irmão. Sim. Sabe, cara? Atividade física em geral, né? Exato, cara. Tem que estar na rotina, irmão. Nem que seja em casa, tá? Sim. Compra um kettlebell. Compra uma caixa. Compra uma band. Compra um... Sei lá. Faça, irmão. É. Eu tava no caminho pra cá, eu fiquei pensando sobre isso, né? A nossa sociedade, hoje em dia, ela tirou o exercício físico da nossa rotina do dia-a-dia. Exato. Desde que inventaram a agricultura. É muito mais antigo do que, sei lá, geladeira, por exemplo. É. Hoje em dia, a gente tem muitos facilitadores. Antes, pra você comer, primeiro, você acordava, não tinha comida disponível. Não tinha cafezinho pronto. Você tinha que acordar mesmo e dar um jeito de pegar alguma coisa pra comer na floresta ali, sei lá. Quando a gente era caçador-coletor, né? Sim. A vida era muito mais difícil. Com certeza, não tinha obesos. Fato. Porque não dava. Não dava pra engordar. Mal dava pra você manter a tua musculatura. É. Então, hoje em dia, a gente tem muitos facilitadores, né? Sim. E a gente tirou o exercício físico da nossa rotina. Antes, você tinha que fazer o exercício pra poder comer. Hoje em dia, basta você sentar no escritório, na frente do computador e trabalhar, que você vai ter o que comer. Sem precisar fazer o exercício. Sem precisar fazer o exercício. Quando eu vou na academia, às vezes eu tenho uns pensamentos muito doidos, assim, olha as pessoas malhando, eu fico vendo primatas, né? Porque nós somos primatas. Eu fico vendo primatas dentro de uma mesma sala, fazendo movimentos ilógicos, que não tem função nenhuma, né? Você tá fazendo um supino, você não tá levantando um tronco de árvore pra pegar um negócio embaixo. Você tá fazendo porque você tá fazendo. E é bom que faça, porque como a nossa vida mudou, a nossa espécie mudou o ambiente, a gente, hoje em dia, tem que fazer exercício fora da nossa rotina pra conseguir ter saúde. Antigamente, isso era junto. Mas é muito louco, né? Você entrar numa sala e ver as pessoas fazendo exercício. Não é intuitivo. Não é intuitivo. Às vezes eu me pego vendo e pensando, que doideira, né? Mas vamos lá, vamos fazer o nosso exercício. Hoje em dia, a gente tem que se obrigar a fazer uma coisa que não é natural. Porque era natural antigamente. Porque era natural antes. Hoje em dia não é mais. Mas a gente tem que fazer com que seja, né? Eu vou receber um cara aqui que fala sobre isso. Ele faz o tal do... Teve um cara que apareceu em umas cenas com o Conor McGregor fazendo uma movimentação, que simula, inclusive... Todo mundo vem da bioginástica lá do Orlando Cane, simulando o movimento dos animais. Que você já entrevistou aqui também. Já entrevistei. Fantástico. Ele vai vir aqui na sexta-feira falar. Ele faz um programa chamado Corpo e Movimento. A gente simula o que antes era parte de uma rotina. Mas é contraintuitivo porque a gente não foi feito pra parar uma hora e fazer um monte de exercício sem recompensa. Antigamente a gente fazia porque a recompensa era a comida. Sim. E fazia ao longo do dia todo. Ao longo do dia todo. E no final a recompensa era imediata. Porque você comia, saciava a sua fome. Hoje não. Hoje não. Hoje você se obriga a não ver recompensa imediata. Aprende que existe a recompensa quando você chega no objetivo que o obrigou a fazer aquilo, que é o exercício. A jornada é meio que de médio prazo, pelo menos. Se você não se conscientizar, você acaba não fazendo, cara. Por isso que é tão difícil pra algumas pessoas fazer exercício físico, né? Eu, quando tava trabalhando no banco em São Paulo, passei o tempo todo lá. Acho que só de quase quatro anos, só o primeiro ano eu fiz exercício. O resto, queria descansar, ou então bebia. Porra, porque era a recompensa rápida. É uma gratificação, claro. Pá. Claro. Você não acaba e vai malhar. E, cara, foi o pior momento pro meu corpo e pra minha cabeça. De saúde, né? Foi horrível, irmão. Imagina. Pô, você ganha peso, assim, pelo menos eu ganho peso como quem espirra. Tchou, pum, dez quilos. Engordar é muito fácil, né? Muito fácil, cara. Emagrecer é difícil. Emagrecer é difícil. Se a idade vai chegando, vai ficando pior. E detalhe, cara, se você fizer da sua rotina, se você incluir na sua rotina uma série de recompensas imediatas e hiper prazerosas, cara, você corre o risco de mudar a sua maneira de enxergar a vida. Isso não sou eu que tô falando. Conversei com um neurocientista aqui e com um neurocirurgião e ambos falaram a mesma coisa. Cara, você muda a sua percepção do que é bom para você e de maneira inconsciente. começa a fugir daquele compromisso que não te dá a recompensa imediata. É igual o cara viciado em pornografia, meu irmão. Ele fica naquela porra ali direto o dia inteiro porque ele tá dando prazer na palma da mão, Bruno. Muito fácil, né? Muito fácil, cara. E a gente, o nosso corpo hoje, biologicamente, ele é igual à época das cavernas, mas a sociedade não é, né? Então tá mais fácil conseguir recompensas e o nosso corpo ele é programado pra absorver, falando de calorias, por exemplo, a gente é programado pra absorver porque sabe-se lá quando vai ter comida de novo, né? Só que hoje em dia tem comida toda hora, né? Toda hora, cara. Então, é muito doido isso que você falou. Eu lembro que há muitos anos atrás eu odiava malhar. Odiava malhar. Eu ia pra academia, cara, fazia exercício, durava alguns meses, depois largava. Eu já tive situações de assim, de largar a academia no meio da série. Eu tava fazendo a série e pensava, o que eu tô fazendo aqui? Largar e ficar um ano sem malhar. Pô! Só que, com uma certa idade, eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu preciso investir na minha saúde, porque como a gente acabou de falar, o exercício físico não é uma coisa natural hoje em dia, a gente não faz. Antigamente, né? Sempre, antigamente, que eu digo, muito antigamente, época das cavernas mesmo, todo dia devia ter uma longa caminhada, seja pra pegar água no rio, pra caçar um animal. Fugir. Pra fugir, aí já era uma longa corrida. Todo dia devia ter uma longa caminhada, muitos degraus pra subir, pra subir uma montanha, uma colina, sei lá. Todo dia devia ter exercício de força pra pegar, sei lá, madeira, pedra, levantar. Eram exercícios que deviam estar na rotina das pessoas. Ou você fazia aquilo ali ou você não vivia. Então, como hoje em dia a gente tem que fazer isso de forma proposital e planejada, né? Não é natural. É muito mais difícil. Então, eu odiava malhar. Até que um dia, eu comecei, um dia não, foi uma coisa mais a longo prazo, assim. Eu comecei a pensar, cara, eu preciso investir na minha saúde pra velhice. Porque eu quero ter 90 anos e levantar da cama sozinho. Eu quero ter, eu ainda não sou pai, eu tenho 42 anos. Então, eu sei que eu serei um avô velho. Eu não vou ser um avô de 50 anos. Eu não vou ser um avô de 60 anos, talvez. Então, imagina, eu ser avô, querer brincar com o meu neto e não conseguir abaixar e pegar ele do chão. Eu não quero isso. Eu quero ser, pô, um velhinho fit, um velhinho saudável. Isso aí. E eu que já sou magro, com a idade, a gente perde massa muscular. Se eu não criar massa muscular agora, eu vou criar quando? Nunca. Então, eu tenho que investir na minha saúde. Aí eu comecei, engraçado, você falou da gente reprogramar nosso cérebro, né? Eu comecei a gostar de malhar. E aí, quando eu me vi gostando de malhar, eu falei, cara, esse não sou eu. Na verdade, é o meu novo eu, né? É o meu novo eu. Comecei, e sobre o jiu-jitsu também, quando você tá, quem treina sabe disso, quando você tá malhando legal, o teu treino é outro. O teu rendimento é outro. Explode. Você começa a chegar nas posições que você não chegava. E isso influencia o teu aprendizado da técnica também. Isso aí. Porque se você começa a chegar mais longe nas posições e achar os caminhos, você começa a aprender, a refinar certas técnicas que você, como não chegava, não conseguiria refinar, né? Você exercita mais aquela técnica. E é impressionante você ver como as pessoas mudam. Até fisicamente, já que a gente tá falando de exercício, né? Lá na academia, o mestre Saporito, de vez em quando ele falava isso de mim e falava isso de outros amigos também. Pedro, quando chegou aqui, era um fiapo de manga. Fiapo de manga, magrinho, né? Sim. E eu olho as fotos antigas e as fotos de hoje e realmente, meu físico mudou. E ele fala muito isso. E eu vejo hoje em dia pessoas que entraram depois de mim, como mudaram. Como o cara assumiu um estilo de vida mais saudável. Sim. Por gostar daquele jogo, porque o jiu-jitsu também não deixa de ser um jogo, né? É. E jogar é divertido. É divertido. Por que a gente joga bola? Se você perguntar pra um cara se você prefere correr ou jogar bola? Ah, prefiro jogar bola. Mas quando você vai jogar bola, você tá correndo também. Então é uma maneira de correr se divertindo. Sim. O jiu-jitsu não é uma maneira de fazer exercício se divertindo. Se divertindo. E como o cara não quer perder aquela diversão, aquele joguinho ali dele de todo dia, ele vai manter um estilo de vida saudável pra ele conseguir jogar mais e melhor. É isso. Se divertindo, brincar é a melhor coisa que a gente tem na vida. Porra, cara, esses dias eu recebi um direct de um cara que perdeu... Acho que ele perdeu 100 quilos, brother. É uma parada dele. É, o cara era obeso. Era obeso mórbido. É, porra, meu irmão. Só de ficar ouvindo relatos como o seu e vendo o que dá pra ele mudar o estilo de vida. O cara renasceu, irmão. Me mandou por direct, postei nos stories do perfil. O cara é outro ser humano. Quando você fala, caralho, é você, brother. Assustador, cara. Dá pra pessoa se reprogramar, irmão. Dá. O problema é que é psicologicamente difícil. É, pá, cara. É isso. O meu pai é médico, né? E ele conta umas histórias assim. Às vezes vem uma pessoa no consultório querendo emagrecer. Aí ele vai, passa uma dieta lá do nutricionista e tal, e dá pra pessoa, a pessoa não emagrece. Aí volta 20 anos depois, ele passa a mesma dieta, a pessoa emagrece. E a pessoa fala, muito obrigado, doutor. Fala, olha só, passei a mesma dieta pra você. Não mudei nada. O que mudou foi a tua cabeça. É. Porque a pessoa precisa decidir que ela quer aquilo. E aí meu pai perguntava assim, você quer emagrecer? As pessoas falavam, eu preciso, doutor. Fala, não, preciso não. Você quer. Porque não é questão de precisar. Precisar, eu tô vendo. Você precisa. Teus exames estão mostrando. Mas você quer. E querer é uma coisa muito forte. Você falou desse cara, imagina que ele chegou num ponto... É isso ou morro. É isso ou morro. Então, chegou num beco sem saída que a única saída dele era querer e fazer. E isso é cabeça. Isso é cabeça, é psicológico. Você fala que calma. Depois desse capítulo, você fala de calma. O jiu-jitsu ensina muita calma, né? Sim. Quando o cara monta em você, meu irmão, e você fica ali embaixo. Se você não for calmo, você não vai pensar direito. Você vai bater só no desespero. Você vai bater só no desespero. Então, é, de novo, a repetição das experiências fazendo com que elas fiquem familiares. Mas se você treina todo dia situação de pressão... E o jiu-jitsu é uma metáfora. De novo, não é que você vai treinar todas as situações de pressão da vida. Não é isso. Mas você vai treinar o estado mental de pressão. De estar num momento em que você pode se desesperar e, mesmo assim, manter o seu controle. Isso vai te ajudar quando você estiver, sei lá, no mar, quase se afogando. E você vai... Não, peraí. É o estado mental, né? Não é que treinar jiu-jitsu vai te fazer um melhor nadador. Não é isso. Mas vai te fazer um cara mais calmo quando o bicho estiver pegando. Incêndio, um incêndio na tua casa, meu irmão. O cara que... Eu tenho certeza que o cara que treina jiu-jitsu, ele vai parar e vai pensar... Peraí, qual é a saída aqui? Qual é a saída pra essa montanha? Qual é a saída pra esse estrangulamento? Aprender a pensar quando você está quase morrendo... Vai treinar teu cérebro a manter a calma quando você precisar pensar dessa forma em outra situação diferente, né? É um dos maiores ensinamentos do jiu-jitsu, eu acho. Eu concordo. Né? É bom pro cérebro. Isso é muito interessante, cara. Eu tinha a intuição de que o jiu-jitsu era bom pra saúde cerebral. Você entrevistou aqui... Isso. O neurocirurgião que ele falou sobre isso. Isso. E pra escrever esse livro, eu conversei com um cientista americano chamado Arthur Kramer. Que irado. E aí mandei um e-mail pro Arthur Kramer, porque ele tem uns estudos. O primeiro estudo dele que eu li falava sobre o exercício aeróbico e como o exercício aeróbico aumenta o número de neurônios. Então o cara aprovou isso. E depois, em outros estudos, ele mostrou que não adianta ter mais neurônio. Você tem que empregar esses neurônios em alguma atividade, em algum aprendizado novo, pra que eles façam parte de uma rede neural. Porque não adianta você só ter mais neurônios. Você tem que ter uma função pra eles. E aí eu cheguei pra esse cara e falei, vem cá. Jiu-jitsu? Será que o jiu-jitsu é bom pro cérebro? Eu acho que é. O que você acha, doutor? Ele falou, é ótimo pro cérebro. Ele foi enfático. Porque no jiu-jitsu tem as três principais coisas que ele, como cientista, considera benéficas pra saúde cerebral. Exercício aeróbico. Jiu-jitsu é um exercício muito plural, né? Tem várias formas. Tem aeróbico, tem de força, tem isometria, tem de tudo ali. Então tem também o aeróbico. Aprendizado novo. E jiu-jitsu é a coisa mais desafiadora pro cérebro que alguém pode fazer, cara. Eu não consigo pensar em outra atividade mais desafiadora. Você tem... Quantos encaixes corporais existem? Porra, não sei nem se tem número. Não tem um número. Porque você pode dobrar a articulação do braço da pessoa de um jeito, usando as pernas, usando as mãos, com o quadril de um lado, de outro, invertido, de cabeça pra baixo, de costas, espelhado. É um mundo de coisas, de combinações que, cara, deixa o xadrez acho que no chinelo. As combinações do xadrez ali acho que são menores do que as combinações do jiu-jitsu, talvez. Não à toa as pessoas chamam o jiu-jitsu de xadrez de corpos, né? Tem essa coisa do aprendizado novo, que é um aprendizado desafiador. E tem a terceira coisa que ele fala, que é o convívio social. A rede, né? O convívio social... O ser humano não foi feito pra ficar sozinho, né? Exato. O ser humano não foi feito pra viver isolado, foi feito pra viver em conjunto. E ele fala isso, o convívio social é muito importante pra saúde cerebral. Se você vive sozinho, a sua chance de ter depressão, de ter Alzheimer, dessas coisas todas é maior. E aí, no final da conversa, ele foi enfático. Ele falou, cara, jiu-jitsu tem tudo isso, jiu-jitsu é ótimo pro cérebro. E foi uma confirmação pra uma coisa que eu achava, que era apenas uma intuição minha, mas receber a confirmação de um cientista especializado nisso foi importantíssimo. E é legal pra uma pessoa que não conhece o jiu-jitsu saber disso também, né? Sim. Porque quem olha de fora pensa que... Olha aquele pessoal de kimono ali, saindo na porrada, e acha que é só isso. É. E não é só isso. Não. É tão complicado que quem assiste luta, a gente tava falando mais cedo, uma vez meus pais foram assistir uma luta minha, depois eles perguntaram, mas vem cá, quem ganhou? Nem sabe, né? Porque é tão complicado quem tá por baixo, quem tá por cima, o cara nem sabe. Não sabe. Então... Esse cientista que você mencionou, ele já participou de alguma coisa? Porque você falou aí sobre o benefício do exercício aeróbico, e eu sei que teve um episódio de uma escola, se eu não me engano, em Atlanta, que essa escola tava ficando nos últimos lugares numa Olimpíada de Matemática. E aí, um dos professores, ele propôs todos os dias, no ano letivo, todos os dias, pra todas as séries, uma corridinha, todo o dia. Olha aí. E a galera começou a correr. E não mudou nada na grade curricular, nada, em absoluto, mas implementou o exercício físico. Eles, nos três anos subsequentes, não pararam de evoluir até se tornarem campeões. De matemática. De matemática que não tem nada a ver com atividade física. Mas tem, né? Tem, exatamente. É. Na... Não sei se é na Islândia, nas escolas, atividade física é regra. Inclusive, em algumas salas, eles sentam naquelas med balls e não em carteiras, e ainda respondem as perguntas passando a bola um pro outro. Atividade, sabe? Aham. Tá em movimento, estar atento, tudo isso exercita. Se a gente fica o dia inteiro no escritório sentado, cara, é um malefício assustador. É que é difícil você ilustrar isso pra alguém que esteja ouvindo, e é claro que nem todo mundo consegue ter uma rotina de uma academia. Eu entendo isso. Mas, cara, eu entendo que é possível você tirar 30 minutos que você tá ou no celular, ou assistindo alguma coisa, em algum momento você tem 30 minutos pra se exercitar. Com certeza. Flexão, agachamento, polichinelo, burpe, que porra, aquela porra foi o demônio que fez, que bagulho, parece que você vai morrer, cara. Porra, deita, levanta, pula. Cara, faça isso, ponha na sua rotina, vai mudar, cara. Vai mudar drasticamente. Uma caminhada, bicicleta, uma natação. É, que seja. O povo vai jogar bola. O povo vai jogar bola, exato. O homem tá correndo. A sociedade, ela tem esse preconceito de que ou você é intelectual ou você é físico. É. O cara que malha, a gente, a sociedade tá perdendo um pouco isso, mas tem essa imagem de que se o cara é marombeiro, ele é burro. Se o cara é forte, ele não pode ser inteligente. É. E isso não tem sentido nenhum. 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 E esses estudos provam que é exatamente o contrário. É o contrário. A gente foi... O corpo humano foi feito pra se mexer. É. Não é pra ficar parado. Então, é... Quanto mais você se mexe, mais você tem saúde em todos os lugares do seu corpo, inclusive no cérebro. Você tem que se mexer pra se oxigenar. Se você tem uma oxigenação ruim no cérebro, não vai ser bom. Não vai ser bom. Óbvio que não vai ser bom. E isso, acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo, né, cara? Que, na verdade, você não pode nem ser só um nem só o outro. Você tem que ser os dois. Agora, depois da... Depois não, porque a pandemia ainda não acabou, mas... Depois da grande onda da Covid, eu peguei Covid, acho que duas vezes, cara. Caraca. E eu senti que a minha memória ficou abalada. Sério mesmo? Eu senti. Eu senti isso. Tava começando a não conseguir achar algumas palavras na hora de conversar com as pessoas. E eu ficava, cara, isso é Covid, meu irmão. O que eu vou fazer? E aí eu decidi fazer um programa que foi até curto pra recuperar a minha memória. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer... Depois de malhar na academia, eu sentava na bicicleta lá e fazia um tempo longo, assim, de aeróbico. Voltava pra casa e ficava decorando letra de música. E aí lia a letra ou escutava a música e depois escrevia à mão sem consultar. E via os erros. Depois ia até acertar. Caramba. Fiz isso algumas vezes. Cara, pode ser psicológico, mas eu senti que eu tive a melhora. Que maneiro. E hoje em dia eu não sinto mais que eu perco as palavras. Mas, sei lá, eu acho que ajudou. Entendeu? Sim, sim. Mas você sentiu as palavras indo embora mesmo, do vocabulário, sumindo? Eu senti. Não era nada muito sério. Mas sabe quando você tá conversando com alguém e você fica... Ah, é, 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 é. Fica naquela reticência e você não acha a palavra exata que você quer? Sim. Eu tava sentindo muito isso. Se eu viver isso, eu vou entrar em pânico. Vou falar, foda-se. Eu já comecei a achar que era isso. Caraca, Alzheimer. Só que eu acho que não é porque se você sabe que você esqueceu, não é demência, né? É. Tem um lance desse. Não sei se eu tô correto. Também não sei. Mas eu ouvi uma vez um médico falar que se você sabe que esqueceu de algo e durante o esquecimento você tá ciente de que está esquecendo, você não tá demente. Falei, pô, graças a Deus. Mas talvez seja o início, né? Pô, fala isso não. Não, esquecer é normal, todo mundo esquece, né? Mas eu tava esquecendo demais. E uma coisa que não era comum antes da Covid. Então eu comecei a perceber isso e falei, eu tenho que fazer alguma coisa contra isso, eu tenho que dar um jeito nisso. E eu fui, eu já conheci os estudos do Arthur Kramer, e aí eu fui fazer exercício aeróbico e depois empregar aqueles neurônios que eu provavelmente ganhei com exercício em alguma coisa, em algum aprendizado novo. Maneiro. E como eram palavras que eu tava esquecendo, eu fui exatamente forçar nas palavras. Então eu fui decorar letra de música. Você curte música, né? A gente tava trocando uma ideia aqui em off, né? Eu sou músico há muitos anos, né? Antes de conhecer o jiu-jitsu eu já era músico. Eu sou músico há mais de 20 anos. Caramba. Compõe música? Eu sou mais compositor do que qualquer outra coisa. Maneiro. Sou instrumentista também, mas eu não me considero instrumentista porque eu acho que pro cara dizer que ele é um guitarrista, ele tem que ter uma eficiência muito grande. Ele que eu humildemente não considero que eu tenho. Eu sou compositor e produtor e arranjador. É aquela pessoa que escreve o que os instrumentos vão tocar, né? E aí tem diversas músicas aí. Já gravei vários discos. Maneiro, irmão. É um aprendizado também, cara. E você sabia que a gente tava falando de saúde cerebral? A música, ela também é, cara, forte pro cérebro pra caramba. Pra mim a música é um doping, irmão. Sem exagero. E sabe que tem estudos que dizem que a incidência de Alzheimer em músicos é, assim, absurdamente menor. Que bom, hein? Porque, assim, se você toca um instrumento, tem a coordenação motora, piano, por exemplo. Uma mão toca uma coisa, outra mão toca outra. E se você vai tocar e cantar, a cabeça tá pensando em palavras, também tá pensando nas notas musicais que você vai cantar, que é outra coisa. E você tá tocando, e você tá usando as mãos de maneira coordenada. E quando você canta uma música com letra, ainda tem as emoções. Então é coordenação motora, pensamento matemático e emoção, tudo ao mesmo tempo. Irmão, teu cérebro acende. É uma coisa muito louca, assim. Você entende quando eu falo que a música é um doping, cara? Entendo, entendo. Porra, é literalmente. Dá umas sensações que você fala assim, caralho, é muito bom, cara. Inclusive o André Bintang, quando eu fui no podcast dele, ele me falou uma coisa que eu não sabia que a música em competições olímpicas é proibida para os atletas porque é considerado doping. Você não pode nadar com o headphone, escutando aquela música que vai te impulsionar. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar. Porra. Vai mudar. Você pega uma cena de um filme e bota ela sem música. Não vai ser emocionante. Não vai ser emocionante. Agora, você pega uma cena da vida real qualquer, as pessoas estão fazendo muito isso agora, né? A cena de campeonato. Sim. Aí bota em câmera lenta e mete uma música. Não. O público quase chora. É emocionante. A música tem esse poder. De onde veio a música, cara? A música sempre esteve aí. O ser humano não criou a música. O ser humano descobriu a música. Acredito nisso. Porque não tem um... O ser humano descobriu. Não consigo conceber como é que alguém iria inventar algo que está tão intrinsecamente ligado com a gente. Você ouve uma música, você chora, você ri, você fica mais forte do que o normal, você corre. Você fala, porra, pra mim a música é algo muito mágico. A música mexe com os sentimentos. Uma coisa interessante, quando você está num show de música, todas as pessoas ali estão escutando a mesma música. Óbvio, né? Há uma sincronia de cérebros. Porque se está todo mundo cantando as mesmas palavras ao mesmo tempo e sentindo as mesmas emoções, é como se aquelas pessoas todas fossem pedaços de um grande organismo, né? Caralho, avatar. É, por isso que os grandes shows têm esse fascínio. Essa coisa de... Estamos todos juntos em prol de uma coisa em comum, né? Sim. Sincronia de cérebros. Eu acredito muito nisso, que a música não foi inventada, a música foi descoberta. A música, se você for estudar a fundo, harmonia, série harmônica, essas coisas todas, você vai ver que ela é um algoritmo perfeito, que não tinha como ser de outra forma. O homem foi descobrindo... Existem, vamos dizer assim, vários mundos na música, né? Falando mais especificamente, eu sei que eu estou falando para uma audiência que não necessariamente tem conhecimento musical, mas eu vou falar assim mesmo. Existe, basicamente, um mundo tonal e um mundo modal. E existem, por exemplo, na música indiana, existe uma subdivisão das notas maior do que na música ocidental. A gente tem 12 notas na música ocidental. A gente tem semitom. E na... Só para você ter uma ideia. Sabe as notas do piano, as notas brancas e as notas pretas? Sim. Então, o dó é uma nota branca. O ré é uma nota branca, é a nota seguinte. Só que entre elas tem uma nota preta, que é o dó sustenido, ou o ré bemol, dependendo do contexto. Do dó para o dó sustenido, é meio tom. Essa é a divisão de intervalo. Só que a música indiana, por exemplo, tem quarto de tom. Que é entre o meio tom... Entre o dó e o dó sustenido, teria mais uma nota, digamos assim. Entendi. Só que no piano você não faz essa nota. Sim. Na citra, você é capaz de fazer. Não sei exatamente se o dó sustenido, mas enfim, eles têm quarto de tom. Então, existem outras divisões. Mas quando você pega o mundo tonal, que é a música ocidental que a gente conhece, 12 notas, dó, ré, mi, fa, sol, la, si, e os sustenidos, você descobre um algoritmo que faz todo o sentido e que quando você estuda, você vê que não poderia ser de outra forma. Por isso que eu digo que o homem não inventou a música, o homem descobriu. Ele apenas percebeu que tinha isso e organizou em partituras, instrumentos e... Como é que eu posso dizer? Ele aprendeu a controlar a música. Sim. Uma coisa que ele já... Que já estava ali. A música está na natureza. Sim. Os pássaros cantam. Os pássaros cantam. A gente tem som. O vento faz notas musicais às vezes, de uma maneira desordenada. O homem ordenou a música. Vamos botar dessa forma. O homem organizou a música. Sim. Mas ela sempre estava aí. E a música organizada desse jeito é extremamente saudável para o cérebro. Então, se eu fosse dar uma dica para um pai, bota seu filho na música e no jiu-jitsu. Pô. Né? Boa. Esporte e... E música. E música. Essencial. Muito mais importante do que aprender tabela periódica. Desculpa, os professores de química. Eu concordo, cara. Que eu adoro. Eu acho que a nossa escola, hoje em dia, é muito importante aprender essas coisas também. É muito importante saber a tabela periódica, saber uma equação química, saber... Certas coisas nem tanto, né? Matriz, que é uma coisa em matemática que ficou marcada em mim, porque eu não consigo pensar na serventia disso para uma vida. Eu preferia ter aprendido a trocar uma tomada. É. Ou aprender a cozinhar na escola. Ou aprender direito, básico, do que aprender matriz. Sim. Entendeu? Então, eu acho que, assim, a nossa escola podia ser muito mais eficiente para a vida se ela ensinasse coisas mais úteis. Ensinasse a gente a pensar. Perfeito. Né? Porra, eu tenho discussões sérias, assim, com meus amigos e... A gente... Teve uma... Teve uma pessoa que até falou... Pô, cara, você é muito rebelde quando fala... Você é antissistema? Eu falei, não, só sou prático. A gente está na escola que ensinava a mesma coisa que nossos bisavós aprenderam da mesma forma, com a mesma moldura. Tá errado, porra, não é? Claro. Ah, mas então é melhor não estudar? Não, porra, não. Então, mas cobre, cobre para que isso mude ou tente proporcionar aos seus algo que não necessariamente está no manual da sociedade. Que o manual é o seguinte, ó. Faz. Tá aqui. Vai lá. Faz, Pedro. Aí você vai lá, vai aprender matriz, seno, cosseno, caralho. Porra! E aí? Aí você falou, o cara não sabe trocar uma tomada. O cara não entende nada sobre música, o cara não sabe... É igual o administrador que acaba a faculdade de administração sem saber mexer numa calculadora financeira, irmão. E eu digo que é 90% que não sabe mexer no Excel. Você fala, ué, mas como é que tu vai administrar, bro? Que não sabe abrir uma empresa. Porra, mas então tu administra o quê? Nada. Vai ser funcionário de alguém que sabe. Sim. Você entendeu? Finanças, por exemplo. Não ensina na escola finanças. Esquece. Irmão, finança é importantíssimo. Educação financeira do brasileiro é zero. O brasileiro aprendeu que educação financeira é comprar imóvel quando tiver dinheiro. É. Porra, a maior doideira, bicho. É tudo que a gente sabe sobre educação. A gente, sobre educação financeira, eu não vejo nenhum movimento, a não ser de influência, que vai te ensinar, mas vai ser sempre tendencioso ao que ele tem pra te oferecer. Sim. Acho que educação financeira tinha que fazer parte da vida das pessoas. É o que você falou, educação financeira, currículo do MEC, mesmo. Tinha que estar no currículo do MEC. Tinha que estar no currículo do MEC, irmão. Tinha que estar. Música, educação financeira, esporte. Esporte. A gente vive no Brasil, brother. Não tem esporte nas escolas, irmão. Educação física, o cara taca a bola e fala... Vai lá. Vai lá. Futebolzinho aí pra galera, né? Não quer sentar aí, porra. É recriação, não é educação física. É uma recriação. A gente vive num país que, porra, a luta tá no sangue. Vamos falar, o kimono é caro? Dá aula de wrestling, irmão. Compre uma malha daquela pra cada aluno, bota a galera pra rolar. Não tem. Não tem. Porra, eu acho assustador, brother. Se tivesse jiu-jitsu efetivamente nas escolas, ou wrestling, ou o que fosse, garanto pra você que a gente teria bem menos bullying. Porra, não tenho dúvida. Bem menos bullying. Menos bullying, mais cultura, porque o garoto começa a competir no wrestling. Ó, o Pedro Rizzo tem um projeto social ali da Usina de Campeões. A molecada sai da favela e já tá conhecendo uma porrada de país. Vários países, irmão. A molecada que mora na comunidade, que, porra, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Já se interessa em aprender outra língua pra que no próximo campeonato possa se comunicar com os amigos que fez e tal. Claro. Em outro país, você fala, cara, o moleque tá viajando de avião pela primeira vez por causa do esporte. Conhecendo outras culturas, né? Conhecendo outras culturas. Conhecer outra cultura é conhecer outro ponto de vista. Porra. E conhecer outro ponto de vista é essencial pra você conseguir olhar pra si mesmo de outra maneira e fazer autocrítica. Autocrítica é a coisa mais importante da vida, cara. Que resenha, bro. Você vai olhar lá, você vai olhar, ah, como é que é em Paris? Como é que as pessoas fazem? Pô, lá, tudo limpo, no chão, tudo... Sei lá, Paris, qualquer outra cidade. Paris é um pouco sujo, mas... Eu entendi. É, é um pouco sujo, realmente. Mas qualquer outra cidade. Sei lá, de repente Singapura é um bom exemplo. É. E aí, observar como é que os outros vivem nesse outro lugar que eu nunca fui, que eu não conheço. E será que o que eu digo que é o correto, de fato, é o correto ou é só o que eu conheço? É. Sair da bolha é essencial, né? Porra. Porque se deixar, cara, a gente acha que o Rio de Janeiro é o mundo. Mais do que nunca, brother. Mais do que nunca. Essa porcaria aqui que a gente não vive sem, cara, te alimenta daquilo que você... Já gosta. Já gosta. E aí você acha que só tem aquilo, irmão. E aí você não consegue conversar, né? Você não consegue conversar. A gente tá vendo isso agora, né? Essa coisa de... Esses embates políticos que separam famílias, né? Porra, nego se mata, irmão. Nego se mata. Nego se mata mesmo, né? É, literalmente, porra. Nego se mata. Nego discute. Eu acho... Sei lá. E aí... Cara, isso pra mim foi um ponto importantíssimo, porque o jiu-jitsu realmente salva vidas. O esporte salva vidas, digamos assim. Mas a gente tá falando de jiu-jitsu. E eu vi a galera do jiu-jitsu saindo na porrada na internet pra defender político. Eu falava, pô, meu irmão, usa o jiu-jitsu, cara. Tenha o jiu-jitsu como ferramenta que te deixa confortável no desconforto da ideia alheia. Exatamente. Do ponto de vista do cara... Exatamente. É dele. Não muda porra nenhuma da sua vida. Pega a sua faixa preta e fala, é problema dele, vou continuar admirando ele, independente de qual seja a opinião política dele. Foi uma prova de fogo pra uma galera. E continua sendo, porque isso, na minha opinião, não vai acabar. Agora, acho que a democracia no nosso país tá vivendo um momento de transformação. É muita informação aprisionada em bolhas. Pra um país que nem todo mundo tem a oportunidade de ver uma outra realidade, e aí cada um começa a brigar por aquilo que ele acha que é o mundo. Nem é a porra do mundo. É só a sua bolha. É a guerra das bolhas, né? É a guerra das bolhas. É a guerra das bolhas. Todo mundo se achando certo. É. E, na verdade, cara, tá todo mundo errado. Tá todo mundo se achando certo. Na verdade, tá todo mundo errado. Guerra das bolhas, a pessoa convive com pessoas que corroboram aquela opinião, e ele acha que... Eu vejo muita gente falando assim, mas como é que pode, cara? Todo mundo que eu vejo concorda com isso. Até você explicar pra pessoa que esse todo mundo que você conhece é 0,0001% da população. Só que eles estão em volta de você, você não consegue ver o todo. Alguém falou, acho que foi a Fernanda Gentil, que ela falou uma coisa muito genial. Que era o seguinte, ter um político de estimação, não só político, mas idolatrar alguém é muito complicado, porque quando essa pessoa faz alguma besteira, fica muito difícil pra você mudar de ideia, e o ser humano é um bicho orgulhoso, né? É difícil você falar assim, olha, eu tava errado. Não. Eu tava errado, eu votei mal, ou então esse cara não era tão bom como eu achava. Pra qualquer lado, tá? É isso. Não tô defendendo ninguém aqui, não. É isso. Então, é muito difícil quando você idolatra alguém, você conseguir mudar de ideia depois. Tu ataca o interlocutor. É. Você ataca o interlocutor. Mudar de ideia é o maior sinal de inteligência. Perfeito. Quando alguém chega e admite e fala assim, olha, pensei melhor. Se você muda de ideia é porque você pensou. É isso. Então, assim, ela falou isso, ela falou, cara, não idolatra ninguém, não, porque depois se você, se essa pessoa for desmascara e você quiser mudar de ideia, você não vai conseguir. Tá fugindo. Então, a melhor postura é o que? Beleza, eu vou votar nesse cara? Eu vou. Vamos ver como ele vai sair. É isso, cara. Porque isso evita brigas. É isso, cara. E outra coisa que a gente tá passando também, que tem a ver um pouco com orgulho também. Quando alguém mudar de ideia, acho que não convém a gente meter o dedo na cara e falar, viu, você tava errado. Isso é a merda. Porque aí, meu irmão, o cara fica retraído, tem que rolar um acolhimento, falar, não, tranquilo, todo mundo erra, vem cá, vem cá, vamos construir um país melhor aqui, vamos, né? Em algum dos capítulos que a gente falou, você falou sobre isso, cara, do seu livro. Sobre mudar de ideia? Não. Sobre essa questão do orgulho. Porque o cara que tá apontando o dedo pro outro, falando, tá vendo o teu merda? Eu te avisei, é o orgulho dele gritando, irmão. É claro. Eu estava certo e você estava errado. Isso. Você falou tudo, seu merda. Porque o cara quer dizer que o outro é um merda, porque se o outro é um merda, o merda não sou eu. Então, é um negócio de, cara, é o dilema do fodão merda que o Francisco Dauti fala. Francisco Dauti é o meu orientador de psicanálise, ele fala, eu me repito muito, eu falo muito dele, mas é verdade. Existe um comportamento de vício que é o dilema do fodão merda. A gente vive muito isso. Eu vou dizer que o outro é merda, porque se o outro é merda, eu que sou o fodão. Entendeu? Então, a gente fica viciado nisso e tá acontecendo isso com a política agora. A síndrome de Dunning-Kruger, sacou? Não conheço isso. É o cara que é ignorante ao máximo no assunto, mas o pouco que ele conhece faz ele acreditar que ele é um expert. Isso tá acontecendo com a política. Tá. O cara aprendeu tudo na emissora X, no influencer Y. Que é uma bolha. Que é outra bolha. E fudeu, irmão. Sou político. Você fala, ele tá porra. E se ele falar muito alto, capaz dos outros acreditarem. É, mas é assim, cara. É muito triste, bicho. É muito triste, por isso que eu acho que a gente não tem que apontar o dedo quando alguém muda de ideia, porque senão a gente não consegue pacificar a sociedade e o país. Quando alguém chega e fala assim, pô, cara, quer saber? Acho que esse candidato não era tudo o que eu pensava. A gente não pode meter o dedo na cara e falar, viu, seu merda? Olha aí, você votou, te falei, você não quis me ouvir. Pô, tem que chegar, pô, cara, tá. Acontece. Sim. Você mudou, você errou, eu errei também, já votei no cara, depois já achei que era errado. Uma coisa eu tenho que admitir, meu irmão. Os populistas conseguem uma coisa que é assustadora. Os dois lados, lado A e lado B. Sim. Eles conseguem fazer com que suas bases briguem entre si e não cobrem nada deles. É. Porra, é como se eu fosse um prestador de serviço que não passam disso, ok? Meu serviço é uma merda, mas meu cliente não me cobra. É. Porque eu tenho uma base que sai na porrada com quem iria me cobrar, e essa base ataca a base que me apoia, mas ninguém me cobra. Porra, tinha que ser o contrário, irmão. Tinha que ser o contrário. Quem te apoia tem que ser o cara que mais te cobra. Sacou? E aí, seguindo... Eu falo, esses caras são bons pra caralho, cada um com o seu discurso, cada um com a sua ideologia, mas, porra, manipulam a massa de uma forma que eu fico assim, ó. São geniais. Caralho, irmão. É a vida perfeita, brother. Geniais pro mal, né? Pro mal. Você fala, porra, não é possível, irmão. E o povo cai, né, cara? Cai, cara. E o povo cai. Porque cai e deixa passar as piores coisas quando você vê que o cara que eles idolatram fez uma merda, teve alguma corrupção. Não, mas veja bem. Não, mas veja bem. Porque não foi bem assim. Então quer dizer que você tá aceitando a corrupção desse cara que você idolatra, olha a palavra, idolatra, só porque é do teu time. É isso, cara. Então, assim, se o meu filho roubar, tudo bem. Se o filho do vizinho roubar, ele é um ladrão. Você quer ver a pior? Porra. A primeira reação é... Ah, mas isso não tem importância se você comparar com aquilo. Não, irmão. Cobra, porra. Seja o que for. Cobra, cara. Pelo amor de Deus, cobra. E não briga com coleguinha, meu irmão. Seu amigo de academia, seu amigo de infância, seu parente. Porra, bicho. Cada um na tua, meu irmão. E vamos trocar uma ideia. Minha sugestão é viaje mais e veja como funciona em outros lugares pra que você expanda a sua cabeça e entenda que você pode estar errado. Eu posso estar errado com tudo que eu acredito. Voltando àquilo que você falou, aquele exemplo do Pedro Rizzo e do programa dele, As Crianças Viajando, né? Que bom vai ser pra essas crianças viajarem e verem outras perspectivas, outras formas de organizar a sociedade. Vão voltar pras suas casas querendo melhorar o que eles têm. Se colocar no lugar do outro, experimentar outras culturas, outras sociedades, outras línguas, outras formas de pensar, outras formas de agir. Outras formas de comer, sei lá, qualquer coisa, cara. É bom demais, cara. Experimentar a pluralidade que o nosso mundo oferece. Sim. Porque senão a gente fica na nossa bolha. E ficar na bolha é muito ruim. É. Muito ruim pra inteligência, muito ruim pra tudo. Muito ruim, cara. Porra. Caraca, você faz psicanálise, Pedro? Faço. Eu tô fazendo formação de psicanálise, que é um assunto assim que... Treinando jiu-jitsu, eu comecei a ver os paralelos, né? Esse livro, cara, ele é o fruto do cruzamento dessa minha formação de psicanálise com a experiência no jiu-jitsu. Comecei a perceber o quão benéfico é a prática de uma arte marcial como essa pra nosso cérebro, né? Não fisicamente, mas pra parte psicológica. Espiritual também, né, cara? Espiritual, pra você se entender mais. Uma coisa que eu costumo dizer, o jiu-jitsu, não é que ele vai fazer você melhor ou pior. Ele vai te mostrar quem você é. Cabe a você receber as dicas e fazer a autocrítica necessária pra melhorar, né? Então, nesse sentido, acho que não é exagero dizer que praticar jiu-jitsu é quase como uma sessão de terapia. Porque no dia que você estiver com medo, você vai ver. E seus amigos vão ver. No dia que você for corajoso, todo mundo vai ver também. Você vai se conhecer mais. É uma jornada de autoconhecimento. Chega a ser clichê falar isso, mas é porque é mesmo. Uma jornada de autoconhecimento. E aí, nesse livro, eu juntei essas duas coisas, essas duas paixões, né? Eu tô fazendo agora formação em psicanálise. Sou um apaixonado por esse tema. Por que que a gente faz o que a gente faz? Interessante, hein, cara? Por que que a gente faz o que a gente faz? Por que que tudo na vida, cara, tudo na vida passa por isso. Por que que essas bolhas políticas se formam? Por que que as pessoas não mudam de ideia? Por que que as pessoas não assumem quando estão erradas? Por que que as pessoas não pedem desculpa? E não é só coisa ruim, não. Também coisas boas, né? Sim. E tudo isso tem a ver com, em parte, a nossa genética e, em parte, a nossa criação. Como que a gente formou o nosso superego na infância? Como é que os nossos pais nos criaram? Que experiências a gente teve? Traumáticas ou não? E que dinâmicas de longo prazo aconteceram na nossa vida pra formar a nossa psique, né? O que que a gente... Como a gente observa o mundo? Como a gente reage ao mundo? E é isso. Jornada de autoconhecimento infinita. Cara, alucinante. Eu tô pensando em fazer, assim como rotineiramente eu trago lutadores, trazer o pessoal de psicanálise, psicologia, neurociência. Porque é muito concentrado em São Paulo uma galera que gosta de câmera e fala sobre esse assunto. Poucos vêm aqui e ficam soltos como você, como foi o André, como foi os outros que já vieram. Essa galera que participa mais de podcasts, assim, e trazem com desenvoltura e com didática o assunto. Mas tem no Rio também, eu tô começando a fazer uns contatos e vou trazer aqui uma galera pra falar sobre isso, porque eu acho que muita gente que não tem acesso a uma sessão de terapia pode se beneficiar desse conteúdo ou pode passar a entender que vai fazer bem pra ela e passar a procurar. Porque ainda tem o preconceito também do cara falar, não preciso de terapia nada, meu irmão, eu sou mais eu, todo mundo já ouviu isso. Tem muitos preconceitos, né? Assim como o jiu-jitsu tem o preconceito de todo mundo achar que quem é lutador é droglodita, não é inteligente. Tem gente que acha que psicanálise é coisa pra maluco, né? Que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Ou achar que você tem que fazer psicanálise só se você estiver com muito problema. Não, é autoconhecimento, irmão. É autoconhecimento, entendeu? Eu faço a minha análise, nunca tive queixa nenhuma. Claro que todo mundo tem problemas, mas assim, quem tem queixas severas, essas pessoas são o que a maioria da sociedade vai dizer que precisa de análise. Mas você pode fazer análise sem precisar, você pode fazer análise pra você se conhecer mais, conhecer como que foi formado o seu caráter, a sua personalidade, né? Ao longo da sua criação e tal. Então, eu acho que botar um psicanalista aqui vai ajudar a diminuir esse preconceito com uma coisa que é bastante benéfica pras pessoas, né? Eu vou botar 10 se possível, 20. Pô, eu tenho gente pra indicar, se você quiser. Meu irmão, desde já, quero fazer a partir de 2023, pelo menos um por semana. Não sei se é possível, cara, mas eu vou fazer de tudo pra trazer. Eu posso variar entre os profissionais, tanto psicóloga, quanto psiquiatra, quanto psicanalista e neurocientista. E o cara que fala do sono, tudo que eu puder fazer pra levar mais entendimento pra audiência. Menos poluição, porque como a gente falou, as bolhas poluem, irmão. Te cercam. Porra, isso é danoso pra cacete. Quanto mais eu puder fazer isso, eu vou fazer. E é bom pra mim também, eu tô absorvendo aqui pra caramba, eu tô absorvendo. Porque na nossa jornada, a parte mais difícil, no meu entendimento, e aí é só meu, é você se encarar. Entendeu? Sim. Você fala assim, cara, eu não sou legal quanto eu acho que sou. Isso é muito foda. Autocrítica é a coisa mais difícil. Não é difícil do planeta, irmão. Não é difícil. Porra. Você olhar pro abismo e ele olhar de volta, dá medo. Aí tu fala, ah, melhor não. Deixa eu tocar como tá. É. Cara, é... A gente tem a tendência de querer ficar no cobertor quentinho, né? É. E nesse sentido, eu agradeço muito a um amigo meu que um belo dia virou pra mim e falou, pô, tu é chato. Ele é meu amigão, ele continua meu amigo hoje. Naquele dia, se inaugurou a minha autocrítica. Que maneiro. Consciente. Porque quando eu ouvia ele falar isso, eu parei e pensei, será que ele tá certo? Será que eu sou chato mesmo? E eu tava sendo chato naquela ocasião específica. E aí eu parei e pensei, ih, rapaz, preciso melhorar. Que maneiro. E quando você percebe isso, você automaticamente melhora. Só de admitir que você tá fazendo alguma coisa, né? Você automaticamente melhora. Então, essencial, autocrítica é a coisa mais difícil da pessoa fazer na vida. Todo mundo tá tão certo. As pessoas, na verdade, têm medo de se mostrar pro outro como alguém que não tem todas as certezas sobre a vida. De alguém em dúvida. No fundo, todo mundo tá em dúvida. Se a gente tiver certeza de tudo, a gente não precisava nem viver, né? Já atingiu o nirvana automaticamente. Ninguém sabe de tudo, cara. As pessoas têm que começar a admitir que nada sabem, né? Verdade. Quanto mais sei, mais sei que nada sei. Jiu-jitsu de novo. Jiu-jitsu de novo. Depois de quase 100 anos, apareceu o berimbolo aí. É. Né? E vai aparecendo umas coisas, daqui a pouco aparece outra aí. E aí tu pega a faixa preta e acha que... Que já sabe tudo. Quem pega já sabe que não sabe tudo, né? Mas aí tem as provações, né? Vem alguém e faz um negócio que você nunca viu e fala, ih, rapaz, preciso estudar. Diferente do jiu-jitsu não abole o que aparece de novo. Isso é legal pra caramba. Isso é legal. O judô tá indo por um caminho ruim. Ruim. Ruim mesmo. Porque, né? Tira isso. Tira aquilo. Não pode pegar cruzado, não pode pegar na perna, não pode fazer não sei o que. Aí a menina dá uma queda linda na Olimpíada e é desclassificada. É. Pô, meu. Queda é queda. Queda é queda. Tinha que valer tudo. E até alguém se desvencilhar daquilo. Mas o judô é conservador ao extremo pra manter a tradição nipônica. E aí... Tradição nem sempre é bom, né? Nem sempre é bom. Porque o progresso não vem pela ordem. Apesar da nossa bandeira dizer ordem e progresso, o progresso só acontece com a desordem. É. Porque é no caos que se criam coisas novas e soluções novas. Se você mantém um monte de regra que engessa o esporte... Você não evolui. Você não evolui. É. Fica todo mundo só podendo fazer aquele tatibitat ali, aquela coisinha certinha. Você já sabe como o cara vai entrar. Quando não tem espaço pra inovação e criatividade, eu não gosto. E por isso que eu gostei muito da capoeira e do jiu-jitsu. No jiu-jitsu, meu irmão, eu posso eu mesmo em casa planejar um movimento que ninguém nunca fez e falou, cara, vou fazer isso. Vou fazer isso. E quantas vezes isso acontece? É. Aí tudo bem, depois você vê que já faziam aquilo antes, mas... Sim. É como o Saporito fala, né? A gente não inventa, mas a gente descobre muita coisa. É verdade. Você descobre o movimento. Depois você vai ver que alguém já fez, mas ninguém me ensinou. Eu descobri. E aí, pô, cara, surpreende. Surpreender. Se no judô você pudesse... É claro que ainda é possível surpreender o adversário, mas quanto mais regra que engessa o esporte tiver, menos surpresas você vai ter. Fato. Então, tinha que liberar tudo, meu irmão. Tinha que liberar tudo. Catada de perna. Tudo. Usar lapela, fazer tudo, meu irmão. Eu acho que seria legal se, ao invés da gente ter o judô na Olimpíada, a gente tivesse talvez o jiu-jitsu, porque você tem as quedas e você... Qual é o fundamento de uma luta? É você vencer o teu oponente. Sim. Você vai me dizer que se o cara cair de costas, ele perdeu? Bota isso numa rua, né? É. Ah, se eu jogar o ladrão de costas no chão, ele vai desistir de me roubar? Ah, é porque a Olimpíada já perdeu esse espírito. Já perdeu esse espírito. Virou jogo. Virou jogo. Sim. Jogo e audiência. Se você botar uma luta de 10 minutos, ninguém vai assistir na Olimpíada. Ninguém vai assistir. O problema é esse. O problema é que a gente tem que fazer um negócio pra vender o show pra uma audiência que nem sempre entende. É isso. É. Talvez os esportes olímpicos tenham que ir pra esse caminho mesmo pra tornar possível o show. O show. Que é um show grande e caro. É um show grande e caro, com certeza. Mas eu acho que fora da Olimpíada, inclusive a gente que discorda, que não quer que o jiu-jitsu seja olímpico, né? Eu entendo essas pessoas, porque se ele entrar na Olimpíada vai começar a ter um monte de regra que vai engessar. Vai engessar, vai reduzir pra 3 minutos. Ou 2 rounds de 3. É. Pra que as pessoas entendam e tenham paciência. Aí não é mais jiu-jitsu. Não é mais jiu-jitsu. De repente é melhor ele ficar fora, né? É. Pra continuar evoluindo livremente. Exato. Porque do jeito que tá hoje é muito legal. Chega um cara e cria um negócio novo, meu irmão. Tá aceito. Ou descobre um negócio novo e você já fala, ih, cara, vai ter que estudar de novo. É. E estar sempre estudando é muito bom, porque você tá sempre evoluindo. Muito bom. Se você bota a regra, você para de evoluir, você engessa. Sim. E aí acabou. Porra, Pedrão. Resenha absurda, meu irmão. Porra, meu irmão. Eu que engessa. Abrangente. Boa. A resenha expandiu pra inúmeras outras conversas muito boas. Cara, vou ler seu livro com o maior carinho, meu irmão. E aí, ó. Quem quiser entender um pouco mais sobre o que a gente tava falando, onde acha o livro, Pedro? Tá no meu site. O site é www.horizont.com.br.shop. S-H-O-P, que é a loja. Vou botar o link na descrição da nossa resenha aqui e em todos os cortes, pra quem quiser clicar, já achar lá. E eu vou fazer um cupom de desconto pra sua audiência, de 10% de desconto. Fechou. Que depois a gente bota aí na tela também. Tá bom. Maravilha. Já bota aqui na telinha mesmo, um lowerzinho, quando ele disser pra gente qual é e fechou. Irmão. Porra. Prazerzaço. Obrigado pelo espaço. Prazer a todo meu, irmão. Tamo junto, Alexandre. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau.